Bom dia a todos! Bom dia! Estamos aqui reunidos para... Ficaram eu aparecendo, não posso ficar aparecendo! Não, não é isso não! Ainda é falta! O Juliano fez uma foto! É, bom dia! Não era para aparecer! Quer sentar aqui? Não queria aparecer não! Troca aí para alguém! É, acho melhor! Vocês estão com fome! Perseguição! Perseguição! Você não entendeu nada! Agora o Juliano senta aí! Claro! É saudade! Bom, então nós estamos aqui reunidos para... Essa primeira reunião... Não sei se é a primeira e a última... Estou até na rua! A primeira reunião do... A primeira reunião é oceânica, né? E aí eu preparei um monte de coisa aqui... Mas eu estou achando melhor... Não abandonar esse negócio todo e começar a conversar! Porque... Primeiro, assim... Só para ter uma ideia... Todos leram... Três coisas! Eu comecei com o manual... Eu comecei com o manual... Que aí eu consegui fazer chegar na vida das pessoas... Ou diretamente... Através do seu livro... Ou então... Através do... Do correio! Tem gente que... Faz que nunca não conseguia... Você também foi pelo correio, não foi? Foi pelo correio! Rodrigo Maia também foi pelo correio... Tá bom! A segunda coisa foi... Esse... Esse avalino desse ano... Deixa eu até botar aqui, ó... Primeiro foi... Tá até... Já mostrei! Já mostrou? Tá esse aqui, né? O manual... É... E... Tem uma coisa... Até... Se é a ANA BCM que estiver olhando... Pode ser! Eu estou botando aqui nesse manual o tempo todo... Fiquei uma vez... Eu fui na casa dela... E... Ela... Falou que tem um... Um trabalho feito e tal... E eu fiquei checando... Depois... Se fosse para casa... Tudo que ela tinha feito... Fiquei checando... Se tinha alguma novidade... Em relação... Que a gente fez... Entendeu? Então... Fiz o apanhado todo... E... E... Vi que não tinha novidade e tal... Mas... Tá aqui com a TV... Se ela quiser saber... Isso é uma coisa... A outra coisa... Foi isso aqui... Então... Se avalio... Vem ser... Né? É... Isso aí também já tá... Publicado... No... No... No Facebook, né? Eu botei no Facebook... Botei disponível... Tá lá no Facebook... Sim... E a terceira coisa... Foi isso aqui... 5 itens significativos... Né? Eu botei aqui e tal... E aí... Esses 5 itens significativos... Seria para... A gente ficar falando... Sobre o... Sobre hoje... Né? Eu só vou passar... Por alto assim... Só para ter uma ideia... Que eu... 5 itens significativos... Você mandou por e-mail... Para as pessoas do dia... Eu não gostei... Que você rejeitou... Não... Rejeitou não... Para ver que a caixa estava cheia... E teve algum problema... Porque tem gente que não deixa... Não... 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 Não deixei... Pode ser que... Eu terei só mais interesse... Sempre que eu tinha dito que... Não podia... Porque as filhas... Que iam levado para viajar... Que iam deixado sozinha... E tal... É... O caso do Rodrigo... Eu não sei... Qual era... Eu tinha convidado... Mas... Eu não lembro... Mas... Eu não lembro... É... Tô... Escutando... O... Tem quatro pessoas... Que... Aquele negócio... Que está continuando o negócio... Escutando pendente lá... Pendente assim... Enquanto você faz o cadastro... Você faz o cadastro... E aí depois os outros... Que já são cadastrados... Tem que dizer... Que... Querem ser seus amigos... Então, o que você tem que fazer é entrar na voz messiânica, naquela mãozinha e ver quem são as pessoas que estão aí. Então, a presença física eu estava esperando, porque a Ana de Céssica, a Ana de Céssica, a Ana de Céssica está lá nos Estados Unidos. A gente tinha dois convidados, que eram... são convidados, o Flávio, por exemplo, não se escreve. Não está, não está escrito. o aparecimento do sistema connection do que com esse ponto então o esses dois do Flávio bom, aí o outro item foi o seguinte, dois materiais foram entregues para esta reunião fisicamente foi manual virtualmente foi que eu já falei que eu mencionei se avaliar ele é o essencial para ajudar os integrantes nesta reunião e fritir seria sua participação implore um funcionário no meio de ação por meio de CCP, mais precisamente o seu site guarda esse ano aí vem a leitura da introdução do livrinho que se avalia nesse ano, está na página 3 nesta introdução foram citados, que este livrinho composto de cinco artigos comunicação, primeira reunião porque o Brasil não vai para a frente, meio de CCP minha experiência, minha avaliação esses artigos são importância para essa reunião pode ser a qualquer momento citados para a leitura e aí vem os pontos de pauta da reunião estão descritos no primeiro reunião maior desse ano com as páginas 9 e 10 depois conhecer profundamente o CCP, a traféria do seu manual isso são os pontos de pauta conhecer profundamente o CCP, a traféria do seu manual aumentar a sua compreensão da sua participação no site que é como aluno, que é como tese e interessa o que foi acrescentado as publicações e fiz uma outra coisa mais profunda aí já entreguei o Juliano mas falta lembrar de vocês que é o que vai ser esse meio de na mira e o meio de fevereiro mas eu não vou ficar falando não, porque se não encher meu saco não encher de você o general falou assim vamos, vamos vamos partir para o tiroteio o que saindo a gente vai dizendo o que cada um quer comentar tem medo sobre esse símbolo aqui o senhor o homem da orientação que eu não entendi muito bem os símbolos esses símbolos aqui esses símbolos aí são tentativas de várias reuniões várias religiões várias religiões para escrever em cima do no caso aí já não sei se é da qual é que fala aí o que diz em cima qual é a palavra 21 é 21 deve estar escrito ele fala que é uma escolha que é uma palestra preferida pelo Messias realizada no Yeroku Kyoho Kai filial de Alvará eu sei o que é o suásco o suásco o suásco é um símbolo que encontrava em muitas culturas e religiões aí eu voltei desde os índios de Rópea os astépticos os celtas os budistas tem tudo ser são várias suáscicas são várias suáscicas mas ele faz que não deve a mesma coisa muda um pouco não, mas quando ele fala de dentro de uma instituição que ele usava um símbolo ah, sim ele usou mas era a contrária da suáscica a suáscica a suáscica budista é a forma de rodar se você botar para aqui não roda de uma maneira se você botar ela assim entendeu é a forma que você tem a cruz depois ou você faz assim falou para mim você faz assim e você roda para cá ou roda para a direita ou roda para a esquerda e aí uma rodando para mais material a outra rodando começa para e aí eu acho que hoje essa reunião tem que cumprir um objetivo muito além desse aqui do manual porque assim o manual eu li não li assim linha a linha porque tem horas que é uma relação de todo acervo e tal então assim o dia que você quiser investir no conhecimento do acervo que tem e tal está aqui para você consultar mas não é uma coisa que eu teria que ler eu li o manual e anotei algumas coisas dúvidas mas eu acho que hoje não é o momento para a gente ter esse tipo de colocação de tirar da dúvida do manual de dizer assim olha na página tal tem um encenamento aqui ou tem um negócio de estudar errado enfim para te ajudar a consertar eu acho que hoje é assim é um momento da gente externar a nossa gratidão a Deus e a destruição de ter te dado essa missão de eu acho que os antepassados estão assim muito trabalhando nesse sentido de ter te dado essa missão de estar frente do CCT eu acho que hoje a gente pode dizer assim que é muito difícil encontrar alguém que tenha a sua bagagem de conhecimento a sua bagagem de assim o espírito de busca que você tem nas coisas a sua dedicação com que você faz as coisas e assim o seu desejo de que isso não fique só para você que você sempre de forma bem transparente disponibiliza tudo disponibiliza tudo para todo mundo quem quiser ainda então hoje eu entendo assim o CCT está sendo vou colocar assim dessa forma que não tem outra carregar para você a gente tem um desejo de estar junto mas a gente está assim eu falo por mim anos nos distantes de todo o conhecimento que você tem e você fica assim vem vem eu quero te passar esse conhecimento mas às vezes a distância que a gente está é muito grande então eu acho que a gente tem três franquias como o Charles sempre coloca a biblioteca que é aquele site onde fica todo o acervo tudo que você produz está ali então qualquer pessoa pode ter acesso a gente tem o que você chama de site comunitário que é o Facebook quando você faz as lives faz aquelas palestras dentro daqueles daqueles cursos que você coloca e que cada um melhor do que o outro e a gente está com o desejo da o sonho assim de criar o Voz Pensiânica para agregar as pessoas assim que eu entendo se eu digo errado eu me corrijo para agregar as pessoas além do site comunitário as pessoas que tem uma consciência um investimento ou pelo menos um sonho de que o CCP tem que cumprir um objetivo ele foi criado para cumprir esse objetivo então é claro que a primeira a primeira coisa que se avalia nesse ano como item comunicação é dizendo assim olha como é que se escreve a Voz Pensiânica como é que você pode fazer parte da Voz Pensiânica qual é o procedimento todo e segundo é a questão segundo item é a questão da primeira reunião do Voz Pensiânica que é essa que a gente está fazendo aqui então eu vou ficar assim tira óculos com óculos porque para perto não é sem óculos para longe é com óculos então assim aqui tem um trecho que me chamou bastante atenção e eu acho que é bom a gente ler coletivamente aqui e refletir sobre ele acreditando-se que os que cadastraram conscientes e ou impulsionados pelos seus antepassados querem se emanar em sabedoria amor e força com um centro cultural paradisívo no sentido de querer sinceramente contribuir para aí daqui a pouco eu leio contribuir para eu vou dar uma paradinha aqui porque foi colocada assim a pessoa pode estar consciente da importância do CCP ou a pessoa pode não estar nem tão consciente mas os antepassados estão no mundo espiritual estão dando aquela ajudazinha do vai que aí está um bom filão de crescimento de cumprir a vontade divina para a sua vida para a vida para a vida de outras pessoas então o que a gente no sentido de contribuir sinceramente para que orientação do Messias Meshussama no sentido de sistematizar os ensinamentos de ter isso bem firme a direção do Messias no sentido de que a gente se torne ente celestial então assim da nossa evolução espiritual porque a gente tem que crescer espiritualmente para ter condições de contagiar outras pessoas no sentido desse terceiro caminho que é a concretização do sonho do Messias por volta de 2026 ou 2048 referente a justificação de um centro comunitário esse centro comunitário eu entendo assim que é um eu já entendo o CCP assim eu entendo o CCP como uma premissa do centro comunitário que eu acho do CCP em termos de bagagem cultural em termos de visibilidade não é de visibilidade divisão visibilidade é pequena divisão é o que está colocando a maior frente para esse caminho em termos dessa questão da cultura daquela paradigma da cultura existente para a criação de uma nova cultura para a gente rumar do centro comunitário e posteriormente às cidades messiânicas então eu acho assim essa questão essa terceira para mim é que assim muito importante entendeu eu tenho o sonho de querer construir um centro comunitário nesse ano eu tenho ideia em relação esse centro comunitário nesse ano que a gente tem tem visto tem lido você tem transmitido para a gente mas eu entendo que assim são muito poucas pessoas não é que as pessoas não estejam vibrando nesse sonho mas a gente não tem uma força ainda então eu entendo que o CCP está num momento assim e o CCP eu entendo eu acho assim pouco ainda para a gente conseguir uma coisa maior. Não gostaria, sinceramente, porque no momento que você fez a sua avaliação, minha avaliação, você diz assim, o CCP não era para nunca ter existido. Não, o CCP era para ter existido, tanto é que ele existe. Senão Deus já tinha dado o jeito de não acontecer, pelo caminho que ele quisesse. Mas eu acho assim, é para existir, você está à frente, está organizando, está subsidiando as pessoas. Pode não ter o retorno que a gente gostaria, mas a coisa está existindo. Depois, você coloca na minha avaliação a questão de ser uma premissa para o CCP. A voz messiânica é ser uma premissa ainda para o centro cultural. Eu acho que o centro cultural existe, então, o voz messiânica não é premissa. Eu acho que tem que ser um caminho para essa questão do centro comunitário. Agora, o centro comunitário, eu não sei, falando de mim, Ana Luísa, membro do CCP, inscrita no Voz messiânica, para mim, hoje, o centro comunitário está no nível de sonho. Eu participo dos encontros, eu participo das aulas, mas eu, vou fazer o minha culpa aqui, não sou uma pessoa que contribui muito além disso. Eu posso vir a contribuir dentro do que a gente definir que pode ser a contribuição de cada um. Mas aí eu acho que com esse objetivo que a gente está aqui, para ver o que a gente pode avançar nesse sentido. Não sei, falei demais. Não. Não, eu também agora vou falar também. É que a gente estava vindo na condução e aí a gente estava comentando exatamente isso. Cada um, o que que bota na nossa atividade. Eu, como messiânica, a Jussara Messiânica, o que que ela pode botar? Então, eu dedico, termo de dedicação na igreja, então, eu dedico o CCP como lá e lá, como conhecimento, né? Por, como ela falou, contaminar as pessoas, contagiar as pessoas através do meu eu, né? Eu acho que o sonho é a ligação da gente, da nossa partícula divina com Deus. Então, o meu sonho é justamente isso, passar os ensinamentos para os próprios messiânicos que não têm noção do que que é o ensinamento do Messias. E dentro da minha dedicação, que hoje eu estou no soleio, eu vejo a necessidade que as pessoas têm, as informações que já deviam vir de outros, outros tipos, e que está ainda, assim, conflito, os próprios, o homem, o próprio homem, os próprios dirigentes, uma fala uma coisa, eu falo a outra, bota um livro, açoa o livro, e faz de um jeito, e aí a Jussara vai dentro, dentro dos ensinamentos, que eu jamais tive os ensinamentos, como não sou eu que estou falando, é o Messias que fala isso, está escrito aqui, e eu provo isso, mas nem em termos de orientação eu posso fazer isso. por eu não ser, não ter atingido os cargos de shoi, aí você não pode falar assim, mas aí eu, como tenho conhecimento, e vejo as coisas, eu falo assim, gente, está aqui, aí eu provo, através da leitura, assim, mostra aqui, está escrito aqui, isso, sabe o que é isso? Interpreto, por eu aprender com os senhores. Então, eles estão sabendo que a Jussara é diferente, porque ela não lê os ensinamentos, ela estuda os ensinamentos, então é diferente. E aí todo mundo está querendo fazer, tipo assim, o Sorei Sashi, com a Jussara, que a Jussara explica, você está entendendo isso, eu decodifico os ensinamentos do mestre, que é o que o senhor faz com a gente, bota para a atualidade, não fica naquela coisa antiga, onde que está escrito isso, não pode fazer isso, aonde está escrito isso, não diz onde que está escrito isso. Deixa eu falar, porque eu acho que o homem perdeu, duas coisas aí, mas eu não quero ouvir, uma história, a pessoa dele, a pessoa, a pessoa não pode, porque aí cada um fala, o que ela falou, se a pessoa, vê aqui no manual, na página 38, você vai ver o seguinte, que tudo isso, ele está montado, ele está montado dentro do esquema, se a pessoa ficar presa no esquema, vai ver, você vê que tem, quando o Mestre Samba fala, muita gente ficava achando confuso, ela tem espírito e matéria, mas, você tem no espírito, você tem o espírito e o espírito, você tem a matéria e o espírito, a questão da matéria, você tem o espírito e a matéria, a matéria e a matéria, e vai por essa, vai, isso aí, para a questão dos níveis, você está, e tudo assim, tudo assim, você pode vir usar muita coisa, muita coisa, você faz um grosso modo, você pode falar de osso, por exemplo, sim, agora vamos começar a falar do espírito, do osso, da matéria, do osso, aí daqui a pouco, você botou alguma coisa no espírito, você vai poder, você vai por aí afora, você vai espiritualizando, cada vez mais, então, se você reparar aqui, como é que eu fiz, a questão do centro cultural, paradisíaco, aí eu falei, o que é paradisíaco, depois vim o centro cultural, a pessoa tem ideia, porque ele está botando centro cultural paradisíaco, aí o centro cultural, eu botei assim, você tem a cidade da nova era, e você tem a cultura da nova era, certo, então, para a cidade da nova era, eu vou dizer assim, o seu esquema é baseado no espírito e matéria, conforme o esforço a pasto, quando eu coloco aí, você vê só, qual é o espírito do espírito, o espírito do espírito é o poder municipal, é o governo, é a lei orgânica ideal, por isso que, quando vocês olham assim, o site, o site, não é site, o site, você olha bem primeiro, você tem a lei orgânica, porque aquilo ali, vamos dizer, é a coisa mais alta que tem, se a constituição for uma porcaria, aquilo está ferrado, aí depois a gente vai para a matéria do espírito, aí você já não está do poder municipal, do governo, você já está na sociedade, você está no povo, então aí você tem a nova cultura, então você tem a lei orgânica, você tem a nova cultura, aí quando você vai para a matéria, o espírito da matéria, que é essa grande natureza, que é a visualização, são as viagens paisagísticas, que a gente fez, então você começou, a querer materializar, materializar, então o primeiro passo foi esse, ter essas viagens, a buscar, a última coisa, que a matéria é a matéria, é o centro material, é o centro comunitário, que é a base física, é o território, então essa é a primeira coisa, agora só aproveitando, que você falou isso, mas assim, o centro comunitário, vamos materializar o centro comunitário, a gente tem que ir pensando, de trás para frente, tem que pensar de trás para frente, de frente para trás, assim, de trás para frente, quando você falou, você falou assim, espírito do espírito, matéria do espírito, espírito da matéria, e matéria da matéria, para eu conseguir, como crente usar, a matéria da matéria, eu tenho que vir, a minha questão, você não faz nada, você não faz nada, por exemplo, eu vou criar um centro comunitário, numa cidade, que ninguém vai dar o valor, então eu tenho que ter, minimamente um poder, isso é uma palavra, mudança de paradigma, isso, dá uma cultura, se você tiver uma ideia, para frente, isso tem que ser acoplado, com o gestor da cidade, porque senão, daqui a pouco, a gente estoura, a cidade está te enfiando, um monte de dificuldade, entendeu? Porque não quer aquilo na cidade. Foi por causa dos brotas, tinha o prefeito, o pessoal acreditava que, o prefeito tarderia, não sei o que, na próxima eleição, tiraram ele, pronto, e agora acabou, agora. Olha, eu vou pedir desculpas, porque eu vou ter que colocar o óculos escuro, porque eu fiz uma cirurgia na vista, e a estruidade ali, está me parou. Nessa situação, todo mundo falou, o que acontece, que eu acho assim, eu tiro assim por mim, se eu faço uma dedicação, não é mesmo que eu vou fazer dedicação aqui, como se eu tenho seu objetivo, se eu tenho essa forma de pensar, toda essa bagagem, tudo isso, entendeu? Eu acho que isso aí, já é uma força, porque quando a gente faz uma dedicação, eu sou a pessoa que eu tenho que dedicar, se eu não dedicar, minha vida não anda. Então, eu dedico, entendeu? Tem que ler também, mas eu também tenho que praticar, a dedicação, servir a Deus. Eu vou sempre dedicar mesmo para Deus, eu não quero saber de nada, eu não quero saber de nada, de ninguém, estou aqui para dedicar para Deus. Aí, o que acontece, você recebe, você faz aquela parte tua, mas você recebe algo, muita coisa em troca, aquilo que você praticou, o que você serviu com sinceridade, porque quem vai na igreja, passear para ficar falando dos outros, não vai conseguir nada, entendeu? Com a minha visão. Então, assim, eu acho que você vai lá, não é que eu vou lá para isso, eu vou com meus antepassados, subir de nível, para mim também poder evoluir, para mim aprender, até com as pessoas que estão lá também, entendeu? o que a gente aprende. Mas, assim, eu tiro por mim, entendeu? Eu recebo, assim, muita coisa, quando eu faço a minha parte, da minha dedicação. Posso sentar na minha estrada, eu recebo, eu venho de luz, eu durmo bem, eu fico em paz, minha casa vira paz, meus filhos ficam fazendo, me dando tanta coisa, eu fico assim, entendeu? Eu, às vezes, nem entendo. Tá? Quando eu botar a janela, fazer o cheiro, não sei o que, entendeu? Então, eu acho que é dentro da minha dedicação, porque agora eu não estou dedicando, virou tudo de cabeça para baixo. Entendeu? deixa eu pegar aqui, senão eu vou acabar esquecendo, porque o meu de idade já está meio. É, faz isso para dar as coisas. Eu acho que é no passado, no presente, vai dar. O presente vai dar. Dela, deixa eu ver se eu me lembro, porque eu falo, eu me lembro que ela falou da forma, do conhecimento que ela tem, para estar em um ambiente já contagiando outras pessoas. E isso? Ficou uma coisa, eu entendi assim, relacionada muito ao A e B que eu falei, né? Que é a bagagem do conhecimento e a pessoa se tornando um índice celestial e contagiando outras pessoas. Mas num viés assim, da dedicação que ela faz, não é isso? É. Eu me esqueci, que ela tinha um informado que eu recomenda o problema, deixa eu ver, que agora eu fiquei mais fixa. Ela falou tudo certinho, ela ficou bom, né? Quando ela falou... Mas eu sempre vi dela, contagi sua leitura, desse momento. É, eu estava vendo um anjo, que era o menor, eu tive que ser o menor, tinha o maior, eu queria falar. é assim, quer ver? Tem um pouco também a ver com o dela, eu vou tentar... Sabe quando a gente pega? Vou começar por aí, eu acho. Quer ver? Você pode pensar assim, não, vamos tornar messianos e tal, vamos dizer assim, eu tenho que dedicar. as duas falaram a mesma coisa, é dedicação. Aí daqui a pouco, você pode pensar assim o seguinte, eu não sei a situação de você, me parece que o seu, a sua dela não tem que acertar. A pessoa daqui a pouco pode pensar, não, eu quero botar outra, não vai amaiar, não sei se tem. 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 Então, duas, três, isso. Tá. Aí depois você pode começar a pensar, eu acho que fica mais difícil uma pessoa assim normal pensar em mais alguma coisa. Você já se tornou messiânico, você está dedicando, tentando, sentindo mais ânimo, aí você já botou o seu altar no lar, então você já protegeu a sua família, a mulher bem restrita para ela, o dia que dela, ela sentiu o que está me dizendo. Sentiu porque essa dificuldade que a gente tem que ultrapassar. Se a gente não conseguir ultrapassar isso, a gente não se torna realmente o cego da questão, o cego da questão de fazer uma coisa revolucionária, original. Qualquer isso é uma pergunta. que é uma coisa revolucionária, porque você vê que em termos de amor, você pode ter, não, eu estou protegendo meus antepassados, não sei o que, não é uma família e tal, você está com uma dentro de um amor, vai se livre, não é só um amor próprio, você está com amor familiar, daqui a pouco você estende um pouco para os seus amigos, não sei o que, tá bom, daqui a pouco você estende, por exemplo, no adolescente, você está fazendo aquilo com um nível maior, 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 tudo bem, mas a dificuldade, realmente, você, por exemplo, chegar a um amor estadual, um amor nacional, um amor à humanidade, entendeu? Então, com isso, a nossa dedicação tem que parar. parar, parar, quer dizer o seguinte, não é o que eu estou fazendo, é claro que a pessoa está olhando o centro, como se fosse assim, um lugar que eu absorvo coisas, ou seja, eu sou um usuário, não botei aqui, eu sou um usuário do centro, e depois na minha prática, eu levo essa minha prática para o local, e depois na minha prática, certo? Mas o problema é que o centro comunitário, ele não é simplesmente para isso, não é? Então, você tem um centro, não é simplesmente para isso, ele é uma coisa, é um nível, vou botar um nível maior, isso não é entender, há um nível de partido político, e aí a pessoa começa a tentar entender o que eu quero dizer, há um nível de uma sociedade secreta, há um nível, que eu vou botar um nível maior, na cultura revolucionária, até chegar a isso, porque quando você chega a isso, você acaba com os seus problemas, que não é essa coisa menor, entendeu? Não é que não seja interessante isso, até pode-se conservar isso, mas, tem que começar a trabalhar a cabeça para uma expansão muito maior, que você pertença a um corpo que você quer fazer com que aquilo ali chegue a nível nacional, a nível multinacional. Lá a tua cabeça, o pessoal até fica com a cabeça provinciana, entendeu? Vou até me embora aí, resolver os problemas da sua família, do seu não sei o quê, e trouxe muito mais, a gente também tinha uma coisa mais gigantesca, e a gente, não vai conseguir, por isso que eu digo que eu falei aqui, o meu Brasil, o meu Sistema, não vai conseguir, é uma coisa básica, é só você perguntar assim, e aí não adianta enganar, é tão visível isso, quanto tempo você dedica para a fé? Pronto, você tem 24 horas, você pode somar por 60, cada hora, 60, não sei o quê, quando uma vez eu fiz essa, pedi as pessoas começando a fazer isso, é ínfimo do ínfimo, pouquíssimo, eu não escrevi, eu escrevi, se eu fosse dedico, muita gente, ou marca família, ou marca emprego, trabalho, 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 isso, porque nem quando o cara diz assim, para mim, quer ver, não, mas o trabalho pode ser entendido, a nível de emprego, pode ser entendido com nível de estudo, ou pode ser entendido com nível de formação, não interessa, isso é trabalho, não é? Isso não é nível de, você não está botando o teu trabalho, a vontade divina, não tem a margaragem, tem a sua vontade, verdade? E se a gente não vazar isso, não vai aguentar, nem o Brasil vai para a frente, nem o nosso centro vai para a frente, nunca, por isso que eu estou lutando, eu estou lutando, que a gente não vai para a frente, não vai para a frente. Quando o senhor começou a fazer esse trabalho, isso aí não foi registrado no mundo espiritual, eu acho que tudo fica registrado, mas tudo tem um tempo de Deus, e tem um tempo das pessoas com a cabeça preparada para isso, porque não é qualquer coisinha, não é uma coisa que chega assim, o negativo atua, quando a gente quer evoluir, ele bota, então a gente tem que ter essa consciência disso, e essa ideia é pedir permissão. Ah, você não vê quantas vezes o que o senhor teve que sair? E uma coisa que não acontece, o mobilismo na empresa, ele parou, a coisa está parada lá, a sorte que tem um eletricista lá, um dia orientação para digerir nada, eu estou sem bota na minha casa, o cara ficou no mar, eu estou aqui. Mas coloca o seguinte, negativo atua, não tem que deixar o carro, quando está forte, não vai agora. Esse que é o problema. então a gente tem que ter, assim, no nosso diário, uma vontade realmente de se proteger, não para si, para a sua família, para a obra de Deus. Exatamente. Se a gente não tiver pensamento grande, a gente não vai para frente. O centro, esse negócio de o centro comunitário, esquece. Não vai assistir nunca. Não, eu estou falando assim, vai ser. enquanto a gente tiver um grupo com esse sono, com esse tamanho de sono, não vai para frente. Mas como a gente acredita nisso, ou então esquece, porque a gente está brincando. Por isso que eu falei, eu não sei se é a primeira, ou se é a última. Porque quando você falou bem, você falou assim, não, tudo bem. Mas eu fico pensando assim, pegando o que ela falou. Se a hora, até que vocês falaram, não, se Deus permitiu, a gente fez tal, eu não começo a pensar assim, o que eu tenho que fazer? Eu estou perguntando, eu estou perguntando assim, será que eu escolhi as pessoas erradas? Eu posso estar fazendo isso, quer dizer, vocês não são as pessoas para fazer isso, entendeu? Porque já passa anos e anos e anos, as pessoas não botaram o sono naquela altura. Você que só sente, eu só não fica assim, um pouco triste, não? Não. Você não fica triste, às vezes, de ver a gente se esforçar, se esforçar, e nada, vai no momento. Eu ainda estava conversando com o Cristiano aqui antes de vocês chegarem. Juliano. Juliano. Está falando. Pô, vale a pena esse investimento? A gente tem investido tempo, dinheiro, não precisa de coisa. Aí, quando você vai vendo, as pessoas se desculpando, pô, porque não aguenta desculpa. Se o camarada começar a conversa comigo assim, pode imitar, porque eu estou externando para vocês, para o público, começou essa conversa de se mentir. O cara vai para a reuniça assim, que horas será? Tem. Eu falei, para você, não tem que ter começado. Você estava com essa pergunta, eu estava falando, eu até esqueci, eu também tinha na reunião com o ministro, eu não tinha na reunião com o ministro, eu fui lá, se cara, para a reunião de noite, chegamos lá, reunião. Sabe por que aquela reunião é importante? porque aquilo era a minha visão de mundo. A gente não chegou a esse nível que isso é, a messiânica, ser uma visão de mundo nossa. Quando alguém perguntar a você assim, o que é que você é? Não, eu sou professor? Não, eu sou engenheiro? irmão, eu sou, você não é nada disso, você é messiânico em primeiro lugar, se você não tiver essa visão de mundo, você é um profissional. Profissional, você está no nível de trabalhador. ou você alaga isso e vê a obra de Mestre sobre essa grandeza, ou então não é o seu lugar aqui. Nós estamos brincando com isso aqui. Entendeu? Daqui a pouco o pessoal está vindo aqui com a de mim, pô, vai acabar com a de mim, vem com a de Mestre só uma prova que ele está fazendo. Essa é a grandiosidade que é rir. Vai encostar em você, vai encostar em você. Eu acho que eu não trabalho é mesmo isso aqui, eu sabia? Pô, que assim, eu acho que alguém falou isso, eu disse, pera, por que eu estudo, por que eu me envolvo com isso? Porque eu acredito nisso, entendeu? Agora, eu também não sei se o meu estúdio me quer como, que nível que ele me quer. Não sei, não tenho ideia, está tirando para mim o que está acontecendo, entendeu? Porque com certeza absorvendo o ensinamento dele, eu sei que eu tenho que ficar subindo e chegando a essa oração. essa é a minha tarefa. Qualquer ser humano tem que fazer isso. E tem que estender as mãos. Mas quem? Quando começou a difusão no Rio, o senhor viu a dificuldade que foi, ele foi xingado, ele foi, entendeu? Foi para começar, uma casa de difusão, foi, foi perrengue, o senhor pode ler o ensinamento dele daqui, foi triste, dormiu junto com o rato, com o barato, do senhor, o senhor, Tem uma vez que eu não acabei a conversa com o meu telefone, é a garota, eu estava fazendo um paralelo, olha só. Hoje a gente tem que agradecer muito. É uma chamada, porque eu não gosto de dizer, eu não sou de direita, nem sou de esquerda, entendeu? Eu não estou mais nesse nível, mas se eu usasse as palavras pessoal, usa, quando chamar de esquerda, PT de esquerda, ai meu Deus do céu, entendeu? Mas vamos dizer assim, esse pessoal mandou no país. Ninguém falava nada, mídia nenhuma, nada, 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 nada. Eu tenho experiência própria, porque eu, o fundão, eu era do Partido Comunista, e o PT mandava. O que eu enfrentava, quando eu passava, eu ficava xing, 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 assim, querendo minar você, é isso que eles faziam, mas eu consegui ser eleito a diretor do Instituto, porque as minhas forças foram através de estudantes, através de estudantes, não era aqueles que, a parte ameaçando, não sou gente estudantil, foda-se, você estuda, porque quando eu fui presidente de diretório, eu era o primeiro aluno da sala, você era, não, então você quer o que? Me ameaçar, a sua liderança, é isso que ele não vai conseguir, então os outros, estudantes e funcionários, professores não, professores, eu não tive margem alta com eles, mas os outros eu tive, então acabei sendo ali, na proporção, entendeu? Então, eles conseguiam fazer um monte de coisa lá, a reitoria ficou com a gente, a gente foi inventado, então, essa visão do mundo, a gente tem pena na frente, porque eu quero fazer isso, é isso que eu quero fazer, agora, não sei se o que tem vez que o santo, eu espero de mim, não sei, eu tenho que dar uma, não é, não é, não sei, eu sei o seguinte, a visualização que eu tive, porque eu tinha que acabar com esse negócio, porque ficar dentro da igreja, por alguns parados, para outros não, acho que quando o senhor começou, o senhor começou como, a mão de ele? Acho que é isso que eu ia responder, porque eu, sei ver, eu comecei, praticamente quando eu comecei, não foi bem assim, mas praticamente estava cristiano junto, está certo? Se eu comecei em 1991, talvez o cristiano foi em 94, ou em 25, não me deu o que ver, está certo? Quando eu comecei, logo de cara eu vi, porque, porque que eu vi, porque como eu era, se eu era, marxista, comunista, comunista nesse sentido, primeira coisa, eu estudava todos os dias, então, eu não era como esses caras são, os caras se você perguntar, você já leu o Capital? Não, você já leu o Capital? Não, por que você é assim de marxista, cara? Pô, faz brincadeira comigo, porque você está, vou usar a mesma expressão para chegar lá, você está fazendo a diretriz do partido, PT? Ah, você está cumprindo a diretriz? Tá, mas você não sabe nada, porque, tanto é que não sabe, não sabe nada, estão dirigindo pelo Fone de São Paulo, estão dirigindo, são assim, entendeu? não tem, aquele Gabriel Monteiro, deita e rola em cima dele, ele vai a ser manifestações, chega lá, começa a fazer perguntinha boba, daquela manifestação, o cara não sabe fazer, ele não sabe, você vai, parece que ele vai ser sóbrio, então assim, quando eu fui para a Messina, que foi a mesma coisa, logo no início não era assim, mas logo nesse cinco ensinamentos que eu falei aqui, um deles foi a dialética da harmonia, que eu comecei a dialética, o primeiro foi aguardar o tempo certo, porque eu tive que sair fora do meu sofrimento, mas depois foi a dialética da harmonia, eu tinha a dialética materialista, não tem nada a ver com isso, entendeu? Aí eu fui galgando até chegar, mas antes, eu vou querer chegar nisso aqui, que é o seu intuito muito importante, não posso esquecer, tenho que guardar aqui, mas assim, aí eu comecei a estudar, comecei a me preparar, quando eu olhava, na minha volta, o ministro ia dar palestra, cara, pegar um ensinamento, eu vou dar palestra no antepassado, aí pega lá, sei lá, algum espiritual, qualquer troço desse tipo assim, aí ia para lá, ficava falando aquele freixinho lá, e botava umas experiências de fé, vagabundo, entendeu? Olha, vai fazer um troço mais sério, entendeu? Aí eu comecei a fazer, comecei a fazer por quê? Primeiro, só os cultos mais importantes, então ele deu, acho que foram seis volumes, tudo em capa dura, que eu fiz, depois dele para o Alencar, nunca mais veio aquele livro, não sei o que então aquilo, então fui fazendo ao passo, entrei para o aluno da profissão, fiz todas as esquematizações de ensinamento, então o que existia, por exemplo, sei lá, para pedagogia, era direito, pessoal de direito, não tinha essa estruturação aqui, eu fiz para uma coisa mais geral, que é isso aí, fora do mundo da profissão, entendeu? Porque eu cheguei a seguir para mim, bom, agora eu vou chegar nesse outro ponto, estou dizendo assim, como é que foi a minha caminhada, eu enfrentando o horrores, enfrentando o horrores, a gente falando um monte de besteira e tal, e bom, eu vou chegar numa sala dessa aqui, eu ia falar um paralelo, um paralelzinho, quem nessa época, o que o menino chegou, a enfrentar esse pessoal, acho que era ele, daqui a pouco tinha mais um zinho, entendeu? Aí começou a dar uns cursinhos, foi lá para o carnalho, entendeu? Mas é um cara, você vê a sabedoria que ele tem, a cultura que ele tem, imensa, consegue enfrentar esse pessoal todo, e hoje tem uma presença, vou chamar de elitista, uma presença que o cara fala lá do PT, dos comunistas, dos esquerdopatas, fala, leva lá um troco aqui, não tem mais, antigamente não tinha nada disso, falava era a lei, falava era a lei, falava era a lei, hoje não é mais assim, então estou querendo fazer o paralelo, eu estou querendo fazer a mesma coisa, entendeu? Eu vou chegar nesse ponto aqui, você quer fazer uma mesma coisa, mas só que tem que você perguntar, olha lá, você faz isso e passar com o quê? não sei o que ele vai te dizer, do cristianismo, ele é católico, entendeu? A visão do mundo dele, ele vai ficar muito impregnado com os filósofos, escolares, não sei o que e tal, o meu não é esse, quero fazer essa mesma coisa, até eu já uso uma expressão que ele não usaria, que ele não sabe propor nada, ele sabe que ele não sabe propor, a gente não sabe propor uma cultura revolucionária, para que essa mundial? Para você chegar, construir modelos, para você construir cenas comunitárias, para você construir sociedade, entendeu? Isso. Agora, eu já falei, já está escrito, mas eu vou explicar para vocês, são duas coisas, primeira coisa, na atualidade, você tem um inimigo que você tem que enfrentar, se você não tiver essa visão, você vai ficar com a visãozinha, sabe o quê? Ficar querendo assim, você está lá na, não sei se eu estive em casa, eu fui na igreja, eu jorei, eu queria citar outra coisa, eu pego, daqui a pouco, um profissional, aí você vai lá, os caras estão falando, aí você vai querer, falar, consertar, pequenas coisas, de pessoas, que não estão andando porra nenhuma, você quer ver? Vocês estão na igreja, você acha que a igreja está andando alguma coisa nenhuma? Sendo brincadeira, você está querendo corrigir esse pessoal? Ah, porra, não é brincadeira, você está no lugar errado, para nós, a gente vai fazer com o governo, o Estado Mundial, hoje o inimigo que está mandando, é o grâncio, é a cultura marxista, é isso que está mandando, então quem enfrentar, enfrenta isso, agora, pegaram, daqui a pouco, você está dando um conselho para a criança, brincadeira, não, o Terecho Sama falou aí, começa esse pessoal, que não conversa comigo, eu posso ter, não sei se é da taxa, mas assim, você chega para ele conversar comigo, com os filhos, sabe o que? As coisas dos ensinamentos, isso é para mim melhorar, não, o cara, porra, esquece isso, você quer ser em celestial, simplesmente pensando em você, você fala, o que você está fazendo pelos outros, você está de brincadeira comigo, então, essa é a grande luta que tem que ter, não tem, não tem pode fugir, dizendo assim, não estou com luta nenhuma não, eu tenho que ser a pessoa amiga de todo mundo, essa é uma conversa profunda, eu não aguento isso, o cara não está enxergando, o mundo é bem de mal mesmo, é uma luta, é uma disputa, você está onde, o cara, você está brincando de querer ser o bonzão, bonzão para quê? Para você, entendeu? Agora, quando eu fiz o manifesto, eu fiz jogando lá na frente, porque o último inimigo nosso, lá na frente, não é agora não, lá na frente, é realmente, que nós temos uma espiritualidade, eu vou fazer um paralelo, nós somos da agricultura orgânica, ou da agricultura orgânica? Não, não é? 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 A espiritualidade, reconhecer como Messias, porque se você for por aí, que é meu filho, daqui a pouco, nesse tirolês, aquele já foi, já foi, não é aquele cara, São Francisco de Assis, já foi o psicografia, do Chico de Chairé, olha, cara, está brincando comigo, então tem gente que ainda vem conversar comigo nesse sentido, porra, cara, você não me conhece, então, você não conhece o Cristão, é tudo mesmo, você não me conhece, pelo menos, ela quer ficar pregoando a espiritualidade desse pessoal, tudo bem, o pessoal está se esforçando, não compara, não compara, não compara a missão, naquela época, não compara, não pode comparar, não é? Você vai comparar uma coisa com a outra, senão você não conhece aquilo, você não comparava, ela teve que ouvir essas besteiras, não houve um cara, não sei se eu me engano, quando você me pergunteu o senhor, quando o senhor começou, o senhor começou no Mazara, foi num pádio, em relação ao centro, quando o senhor começou no centro, aonde o senhor começou, foi no Instituto Nacional? Eu comecei exatamente, isso que eu quero saber, você vê, em 1994, mais ou menos, como é que eu comecei, Cristiano, eu estava desesperado, porque eu digo assim, pô, isso aí não está, não é assim, não se tinha, ninguém pensava em colocar, o ensinamento, o mesmo samba, num computador, ninguém, nada, não existia isso, entendeu? então eu comecei digitando, o ensinamento, jogando no computador, eu vi que ele ia dar conta, não era, a obra não era do tamanho que é hoje, 146 livros, mas era, chegou a um ponto que, chegou a um ponto intermediário, que era 50 livros, mas a gente não botava nem 50 livros, a minha nova, mas era assim, uma carta de você, botava no computador difícil, aí o Cristiano, começou a juntar, com outras pessoas, e, essas pessoas, a gente pagava, para digitar isso, entendeu? então se eu já estou investindo, desde aquela época, pagava para botar, e aí, a confusão é geral, até hoje, eu tenho esses ensinamentos, digitados, não há alguma confusão do mundo, com erros, nem tipo coisa, cada um que digitava, não é, não é, não é show, não dá nada, entendeu? então, você precisava conhecer, ainda está lá, para o pessoal ver, se você quiser ver, como é que está digitado aquilo, é assim, eu comprei um negócio, que eu estava, um escândalo desse, para mim, é, porque as coisas foram evoluindo, né? é, para fazer, para fazer uma página, aqui, próximo, meu Cristiano, porque o negócio, ah, 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 acho que ia dar tudo errado, não era, não saía, até não é difícil, existindo aquele negócio, não tinha, ainda, tecnologia da ACM, ele via, reportava, queria para real, aí, convertia, ali, uns caractérios, eu já tenho, se for contando, o início não saiu, os início são esses, e a cena que início foi essa, basta, para chegar até esse nome, por exemplo, antes não era isso, antes nós sofremos, o cara botou assim, que era, 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 centro, cultura, centro, não, centro cultural, paraíso, paraíso, não, era paraíso, não, teve centro, da Nova Era, mas teve um outro, mas teve outro, a centro da cultura, cultura da Nova Era, não tinha, não, foi isso, cultura da Nova Era, mas aí chegou um cara, que era superior, que é essa lá, o cara chegou, por exemplo, não, vocês são um grupo de estudo, grupo de estudo, você tem que botar isso, grupo de estudo, cultura da Nova Era, tá bom, não botar grupo de estudo, cultura da Nova Era, porque era só grupo da Nova Era, é, grupo de estudo, cultura da Nova Era, botão, quer dizer, entrar essa transformação, até chegar a esse nome, mas o Espírito era o mesmo, era chegar, na obra de Deus de Sama, sistematizar, porque ele, só eu que vou ter que fazer isso, eles estão até mandando fazer isso, já passaram mais 50 anos, e quem faz isso, entendeu? Então, esse foi o passo que a gente foi dando, e foi o que eu te falei, primeiro a gente atacava um, depois pensava em outro, depois pensava em outro, até chegar agora nessa forma geral, essa forma de falar. Mas, sabe o que eu estou perguntando isso? Porque, quando eu entrei com esse culto do senhor, foi assim, eu saí de um culto, aí por isso que eu estou querendo saber, quem que botou aquilo num jornal? Que era um grupo de estudo, na cidade da Nova Era, era um caminho, cheio de florzinha, entendeu? Olhei, sentava na cabeça, fiquei assim, gritou pro meu coração. Era aquela escada, aquela escadinha. Ah, aquela escada? É, eu fui pra igreja na regional, quem que eu encontro logo, de ficar assim na entrada, Patrícia, aquela Patrícia. Aí eu conversando com ela, perguntei a ela, ela funciona do meu grupo. Aí eu fui pro Salmo Sagrado, eu voltei em você, renda tudo, e estou estudando. Ah, tá. Aí eu fiquei olhando assim, não chama atenção. Aí eu fui, perguntei a ela, ela foi, fez a inscrição, e eu comecei a participar do grupo. Quer saber como é que é? A questão de assimilidade. Eu fiquei, ela saiu. A questão de assimilidade. Viu? Aí foi o Belo, chamou, foi o Belo. Por isso que eu estou perguntando, tem alguma coisa ali, porque é doido, eu não ia pegar aquilo, mexer comigo. Eu peguei essa foto na internet. Porque eu acho assim, eu acho que é porque eu tenho tanta vontade, essa construção do quadro espérito, vem de mim, eu tenho técnico. Eu acho que é por isso que eu estava detento. E você repara dentro? Eu tenho isso dentro de mim. Você vê, eu não sei qual nível que você está falando. Uma coisa assim. Mas vai existir gente, que nível maior, como que é isso? Sim. E agora? Eu tenho isso desde mim, lá no meu coração, uma coisa assim. Essa situação também que eu estou fazendo, que eu estava falando para eles, eu, há três meses que eu estou lá. Então, no primeiro mês eu fui, eu não era nem para estar lá, porque eu não fiz discurso para chegar lá. Mas aí foi um ministro que, antes dele ser ministro, eu ajudava na liturgia. E aí eu fazia, ele era o Solis Ságio, a ministra Castelli e tudo, também. Aí eu entrei, ele me indicou, não, eu quero Jussara lá, que a Jussara pode fazer lá. Porque eu falei assim, é um lugar que estava furado, não, está precisando de dedicante, não tem dedicante. Eu falei, o João estava falando ali também, o João é assim, então tem que ver. aí eu falei, eu quero dedicar-lhe, eu quero voltar, porque eu fiquei afastada, quero voltar no Solis Ságio. Aí me abri, me puseram lá. Aí começaram lá, aí eu comecei a ver as, como é que é o dia a dia, eu dei Solis Ságio, que eu já dediquei também, há anos atrás. Aí, eu falei assim, ah, tinha uma cartinha, antigamente tinha uma cartinha, avisando, ah, você tem que fazer o seu Solis Ságio. não, não pode. O messiânico tem obrigação de fazer isso. Gente, os tempos mudaram, as pessoas estão trabalhando, as pessoas mudam, o dia muda, a gente não sabe o que a pessoa está fazendo, de repente, não custa nada lembrar a pessoa para fazer. Ah, não pode fazer isso. Aí eu falei assim, mas eu vou fazer. Não pode fazer, na minha dedicação, eu vou fazer. mas por que eu não posso fazer? Ah, porque se você faz, o outro não faz, o outro vai ficar falando. Eu fiz o problema para o outro, eu vou fazer. Se o senhor quiser, tira de mim. Aí eu fiz. Então, no início, eram assim, 45, o Solis Ságio, aí, só o Solis Ságio, eu já andava a testar, eu irei mentando. Aí, 40 pessoas para fazer. Um, dois, três, quatro. Aí, quando eu comecei a botar o filetinho, nesses 40, vieram 25. Aí, e ia para lá falando assim, na outra, na outra, outro dedicante, eu fiquei só na quarta-feira. Aí, no outro dedicante, ah, então eu recebi essa cartinha, achei linda. A pessoa me ligou. Esse, na outra vez, já eram 250, que aí veio de São Paulo, cobrando da Igreja Messiana, que era aqui da Jaú, 250 sorei, que a pessoa tinha que fazer. e aí, eu mandei, continuei com os bonitinhos, 125 vieram. Já descei, cara, não, faz o Ságio, quem foi? Faz o Ságio, não sei o que, faz o Ságio, faz o Ságio. Agora, desse mês, já vieram para fazer quatrocentos e cinquenta. Um espiritual. Um outro espiritual. Aí, agora, notaram a cartinha, uma passando, modificando, a Jaú Ságio agora pode, mas a Jaú Ságio não pode, não podia nem orientar. É, mas eu vou orientar, eu falo ali, cuidado das coisas, e vejo também, né, a espiritualidade que eu tenho. Mas, não vou falar isso para a pessoa, mas eu falo para o ministro que eu tenho que orientar, olha, chegou aqui em uma, é do seu lado, porque tem Grajaú, mas até certa rua é de uma ministra, de outra rua para outra, é outro ministro. E aí, as pessoas misturam e vão para lá. Aí, é o que eu estava contando para ele, a moça apareceu e houve o espírito do Mário, do Belo do Lauro. Aí, eu falei assim, não vou falar para a mulher, não sei o que eu faço. Aí, eu perguntei, qual é a sua ministra? Eu orientei. E aí, quando teve a reunião, com fraternização, que os ministros estavam juntos, eu fui e falei, eu vou me desculpar, mas eu vejo, o bom que eu tenho, mas só que eu não vou passar isso. Mas, está errado, eu tenho que orientar alguma coisa e mandar para vocês, lógico, eu sei, eu sei, o meu quadrado, até quando ele vai o meu quadrado. E aí, agora, me permitiram orientar, porque sabe, que eu sei orientar, porque eu não vou falar besteira, não vou falar, eu vou falar de mim, posso até falar de mim, mas até onde eu posso, eu tenho que saber até onde eu posso. o seu almoço, o seu almoço, o seu almoço, O seu almoço, as pessoas estão trabalhando mais. Estão mais ou menos. Sim. Estão botando as pessoas no lugar certo agora. A gente pode pensar o seguinte, quer dizer, a minha vida, se eu for falar assim, eu já trabalhei tarde demais e tarde depois. E eu ia jantar, a minha perfeição lúdica, eu ia fazê-la assim, na tornação geralmente, aí foi muito, muito engraçado, eu tinha um refluxo, quase que morria. Depois já acordado, aí o garanto chorando, aí eu queria pegar uma madeira, fazer uma madeira, aí depois o que fazer? Bom, aí eu estou acordado, tenho que fazer listo de exercícios, porque eu estou, vamos dizer, competindo, bolsa de centro aqui, carros e tal, eu tinha que competir com os melhores do país, da América Latina, que está lá no Rio. Então eu tinha que ficar fazendo listo de exercícios, porque se não, lá era assim, se você, num fim de semana, você não estudasse, o outro ia te passar. Porque as cabeças não fazem tudo de volta, era só questão de mais de estudo, menos de estudo, é isso que fazia diferença. Então eu também lembro assim, cara, aí pesava, não sei, mais de 100 quilos, tinha uma calça que era até o, assim, aquele negócio que... Eu também não conhecia, mas não conhecia, nem conhecia, nem conhecia, nem conhecia. Então hoje, olhando assim na minha vida, eu conhecia a calça, não é? Eu fico pensando, caramba, eu fui muito dirigida, não foi só eu, estava muito dirigido. Eu não sabia que eu ia fazer isso comigo, eu não sabia isso, nem conhecia. Quando eu entrei para a minha ciânica Uma inspiração tão pequenininha Porque de repente Eu não inventava porque eu não queria dar aula Eu dava aula segundo Para o marxismo, a minha visão de mundo era essa Tudo meu organizado Em função disso Por isso que eu estudava história da matemática Filosofia da matemática e ninguém queria fazer isso Matemática, ensino de secundários Ninguém queria fazer esse negócio Então eu me dedicava Por causa dessa visão Mas falava, pedagogia, matemática, socialista Brasileira, limos aos congressos Aí de repente Eu chego com o livro O que aconteceu? Eu comecei a dar todo o meu livro Tudo Fui dando tudo E aí eu fui vendo Para me aposentar Aposentar Você queria se aposentar Ou foi beber de carro O que aconteceu? Rapidez incrível Até na hora daquele A estima que me voltava lá no Cachacupo A pessoa Já no meu carro Não era mais aquele Já indo para Belo Horizonte Sim A mulher lá não tinha nem Me pediu um dinheirinho Para eu poder mandar para sempre Não tinha nem cedo Não tinha nada Entendeu? Foi assim que me foi o momento Para mim Tudo Onde que eu trabalhei Tudo Onde que eu trabalhei Onde que eu estive lá As coisas vêm na mão Daqui a pouco Daqui a pouco Estava aposentado Hoje Onde que eu estive lá no Cachacupo E tem antes de mim Mas a gente vai sendo ajudado E não para nenhum momento a volta Então quando a pessoa fala para mim assim Ah, as pessoas estão trabalhando mais, né? Não é, sabe uma coisa? Em primeiro lugar Vamos trabalhar mais Mais Em segundo lugar Não vão ter mais trabalho Para não ter desempregado Vocês estão esperando o quê? Porque o negócio é o seguinte Ou você está de acordo com a obra divina Ou você não está Se você não está Você é um inútil Então você vai sofrer todas as consequências Se você não está apontando para o paraíso terrestre Está apontando para o seu paraíso Isso aí Então se você não enxerga isso Aí você vai dizer para mim Vai acontecer? Vai Sabe por quê? Porque só 3% Pô, você está bem No instante Não vai, você está bem E você, com o qual você está agindo Eu estou achando que você está agindo 97% Acorda Acorda Quanto mais você dedicar para a obra divina Mais você vai ser perdido Menos você vai enfrentar a situação A não ser que a sua missão seja muito grandiosa Porque aí você vai ter Dá uma ser aprimorada Para ajudar os outros Vai acontecer o que é isso É porque a vezes as coisas acontecem No ensinamento As pessoas não sabem interpretar O que é que significa aquilo Aí vai Aí vai Que eu estava falando para ele Da dedicação Você vai Interpreta Como o Messias fala Vai na atualidade E aí funciona E as pessoas Assim Meu Deus Ela falou Que ia acontecer isso E aconteceu Então foi um fome de Deus E aí algumas vezes o senhor tentou falar O que é que você quer É isso que acontece Fazendo uma análise O senhor passa para a gente Desde a época que eu conheci Eu fui em um congresso No ano passado E achei interessante Tenho um convite Fui em um congresso Fazendo um paralelo O que o senhor faz E aí eu conheci um cara lá Ele é um palestrante Ele se chama de miliard Que eu passei a seguir ele E é um cientista Que ele está No quarto do mundo brasileiro Que viaja o mundo inteiro E ele está junto Com essa cúpula de cientista Um mundo de tecnologia Vamos trazer para o nosso mundo O que eu percebo Que isso acho que Realmente falta O senhor comenta Não só da gente Mas para o mundo Por isso que eu me sou bem da época Da 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 Acadêmica O senhor participou Dentro de uma universidade federal E aí Com os conhecimentos Do meu instrução O senhor tem dois paradigmas Tem o antes E tem o depois Mas o antes também O senhor sempre foi o O cara E ele E sempre Estudou Então sempre Fora da cultura De livro Exato Porque o senhor sempre Comentou isso comigo A grande dificuldade Hoje nossa Exatamente o senhor falando Do sistema Que na verdade A gente está dentro De um sistema Que tudo na verdade O universo é um sistema Talvez está dentro Do sistema errado Então no momento Que o senhor percebeu Que tudo aquilo Que o senhor fazia Estava errado O senhor parou Entendeu O senhor pegou aquilo Desfez E começou a entrar No sistema novo Que é exatamente Pegar o ensinamento Sistematizado E exatamente Esse percurso todo Que eu acompanho Entre o período Que não Que eu saí do mundo E tal Depois eu voltei O que eu posso Analisar Como Crescimento E como Oportunidade Primeiro O que o senhor Sempre me ensinou Lá atrás Que eu lembro Como se fosse hoje Como o senhor me conheceu Eu estava me separando Tinha dificuldade financeira O senhor me deu Um caminho Como se disse O senhor me deu Uma varinha E me ensina a pescar Poxa O primeiro de 70 Classe financeiro Faz um donativo E de repente Se não der certo Você parte Para outro caminho Mas faz o donativo Faz o teste De fato Funcionou Desde aquele momento Da moedinha Lá dentro do violão Que era o que eu tinha Para a minha vida Até hoje Fazendo aquilo Que o senhor me ensinou Sempre foi um diferencial Isso é uma coisa Que eu aprendi O donativo Que você faz A sua vida Realmente As coisas vão vindo Então vai te tirando A dificuldade E vem trazendo As soluções Que teoricamente Eu não tenho Esse conhecimento Mas o fato De você seguir Uma regra Que foi ensinada Realmente funciona Outra coisa interessante Que o senhor Sempre colocou Para a gente O estudar Na verdade Ele tem que ser disciplina O senhor vem colocando Não adianta você Se eu passo um livro Se eu já assisti Mas o senhor Sabe o tempo que leva Sabe o tempo que faz Qual a nossa dificuldade? É exatamente Conciliar O sistema que a gente Está hoje no mundo Eu ainda Preciso trabalhar E aí você se dedicar Naquela aula maior Que é o que o senhor faz Que não tenha dúvida Que isso é maior Por quê? Tudo naquilo Que eu venha seguindo Mesmo que pouco Com pouca dedicação Que o senhor ensinou É o que faz a diferença Hoje na minha vida Como leva-nos conversando Temos separado Não sei o quê E que as coisas Na verdade Não se unirem Completamente Eu não consegui Ter a base Da estrutura Mas por quê? Foi exatamente Para dizer ensinamento Hoje eu venho prevendo Muito na minha vida No dia a dia Quando eu fui lá No congresso Que eu vou dar um top Para o cara Top de mim Que está lá Com o barulho E o senhor Olha a diferença Que é interessante Que eu acho Que isso é o que falta No mundo Essa visão Que o senhor tem Altruísta E na verdade Dos ensinamentos Ensina a ser altruísta Fora da curva E na verdade A gente está falando De um milhão Então assim Eu praticamente Convivi lá Dentro da universidade Depois que o senhor Me indicou lá Que eu conheci o escalar Da cópia Não sei o quê Parando hoje Para analisar Os caras Eram bambam bambam De referência Se a gente analisar hoje O percurso que o senhor Correu O que o senhor está O que o senhor passa Para a gente Em meu ensinamento Eu olho eles lá Como nada Desculpa o que eu vou dizer Como nada Porque eles podem ser Bambam bambam Aí vai entrar Na esfera materialista Qual O que a academia Apresenta para a gente Qual a dificuldade hoje que eu percebo. Os ensinamentos que o senhor tenta passar de uma instituição da maneira simples que o senhor sistematiza, o senhor lê, o senhor resume, o senhor bota, vai na linha tal, vai, não sei o quê, que isso já é um grande passo, que a gente ganha muito tempo com isso. Então, na verdade, a gente perderia muito tempo fazendo todo o trabalho do seu tempo, pela dedicação. E qual é a dificuldade? Fazendo uma analogia do congresso que eu fui, que está falando de tecnologia, das novas profissões, do que está acontecendo, do que está morrendo, do que está existindo, isso é super mega importante, você participa de um evento de 3.500 pessoas do Brasil inteiro num lugar só, mostrando quais são as tendências, o que o congresso falava? De RH, de recursos humanos e falava de tecnologia. O que vai mudar? As novas profissões do mundo, o iPhone, as coisas que estão mudando, né? Eu tenho que daqui a pouco falar, porque senão o senhor já falou umas três coisas que eu tenho que falar, eu vou acabar esquecendo. Então, só vou resumir. O que que eu venho de diferenciar, o que que faz diferenciar na minha vida? Hoje, na minha profissão, tá? O que eu faço? Devido aos conhecimentos, ao longo do tempo, acompanhando o senhor, estudando, que é muito pouco, poderia estar muito mais além, ele faz toda a diferença na prática, vamos dizer assim, porque, primeiro que eu não ajo como os empresários que exploram, que, vamos dizer assim, que sugam, que faz o trabalho material. Então, a visão hoje, quando a empresa surgiu em 2011, ela surgiu com uma visão altruísta do seguinte princípio, é educar e nivelar as pessoas que estão dentro. Quem quer fazer parte, tem que ter um diferencial. O que que é ter um diferencial? Estudar. Mesmo que seja a cultura material, mas estudar, para que você tenha nível. Porque qual o grande problema hoje, que eu percebo? Quem tem muito dinheiro, não faz questão que ninguém estude para podermos chegar no nível, tem menos de perder o que está. E isso, o senhor faz de uma maneira, sempre fez, que é exatamente o que o Daniel falou, o senhor colar lá, o senhor escreve, e divulga, e não cobra nada. O que que hoje o sistema faz? Todo mundo que está no sistema, faz algo em troca de querer algo. E o senhor é a única pessoa que eu conheço, na vida, que faz algo sem querer nada em troca. De todo o trabalho e investimento que o senhor faz. Então, quando eu fui lá no congresso para ver esse cara, eu cheguei, segui ele, e fiz um comentário, agradecendo pelo que ele estava trazendo, de novo, que não é aqui, estava trazendo aqui o cara viaja o mundo inteiro, então ele trouxe várias coisas novas que eu nem sabia. Do nível, que assim, que a gente ainda está muito longe de chegar, de conseguir. Ele trouxe esse conhecimento. Só que está muito longe daquilo que o senhor vem propagando para a gente, a nível espiritual, para a gente poder estar sempre mais elevado no sentido espiritual do que aquele cara que é bambambam, quarto no mundo, não sei o que, cientista. Aí eu vou fazer um comparativo do trabalho que o senhor faz. É praticamente impossível, vamos dizer assim, pela questão sistêmica, hoje materialista, visão materialista, é negócio. Todo mundo quer fazer algo em troca de alfa. Então, o cara escreveu um livrinho e falou, e nem o senhor falou, não tem nenhum conhecimento do que o senhor tem. Bota lá o livrinho, cria um negócio diferenciado, publica lá o troço bom. Tipo, no sentido, todo mundo vira seguidor, o cara fica rico por uma questão que não tem net. Ele pegou um conhecimento, se eu tenho um conhecimento maior, por que aquele troço não agrega? Aí eu pesquisando, tentando ver o que eu consigo agregar dentro do meu tempo na questão do que o senhor faz, eu peguei uma blogueira, que ela é youtuber, que é minha sublimina, que ela estudou história, se formou uma história. E ela, no YouTube dela, no link dela, ela propaga os conhecimentos de cidades. Ela fala, ela toda, que não dá história para o lugar é essa, não sei o que, aí eu estudei a história da ciência, porque o senhor acabou de falar a história da matemática, história da fita. Gostei muito, meu professor tal, sigo ele tal. Só que, se a gente pegar tudo isso que é passado, e eu vi lá aquelas 600 mil seguidores, alguma coisa assim, é jovem, deve ter uns 20 e poucos anos, chega nem a 30 anos. E por que aquela pessoa, com aquele conhecimento muito pequeno, como o YouTube, só de história, e tem aquela gente toda que segue ela, naquele conhecimento pequeno, e o senhor tem essa bagagem toda, esse conhecimento todo, por que que isso não é mostrado? deixa eu dar certo, porque eu tenho, não, depois senão eu vou perder, tentando responder de trás para frente, porque eu não, mas me lembro, primeiro, se o senhor vem falar, de mim, deixa eu dizer o seguinte, a pergunta caberia, dizer o seguinte, por que mexe o samba? Você está contadendo uma pessoa, se você está sucesso, tal, e eu poderia, com mais conhecimento, e eu fico pensando o seguinte, e por que mexe o samba? Nesse conhecimento que eu sou apenas um discípulo, por que que ele não é conhecido, por que que ele não é? Então você vê que o absurdo está aí, então eu vou pegar a segunda coisa, o ensinamento dele, que chama, o que é a igreja do Messias do Mundial? Você começa no Adicioso, paraíso, e você abre o pessoal, primeiro que vem, aí o que que você lembra, gostando de construir uma civilização, uma terapia, populada, com a ciência espiritualista, com a civilização espiritualista, de modo que essas duas coisas eram populadas, no mundo da noite, teve um grande desenvolvimento da ciência materialista, só que não teve da espiritualista, mas isso é mais fácil de fazer, depende de menos coisas materiais, pode fazer isso. As coisas materiais não vão passar, não vão passar. Então, aí vem a questão, de duas coisas que você falou, que eu estava querendo me perder. A primeira é o seguinte, você falou do RH, eu sempre brinco muito às vezes com a minha filha, de uma maneira assim, ela agora está saindo de uma filha, não é? É, então, o que acontece? a pessoa pode estar trabalhando em uma filha, como é o cara? Não é? Eu fiz um trabalho excelente, todas as pessoas se irmã, querem ficar junto com o mundo, saem o trabalho, fiz semana que eu sinto junto, todo mundo feliz, sorrindo, não sei o que e tal, não é? RH trabalhando em relação de mundo, não é? Qual o produto dessa forma? Ah, fazer bomba tudo. Ah, Boa. O processo é excelente, agora eu estava ouvindo tudo. Está doido. Entendeu? Caduquei um problema só, agora eu vou para o outro. Falou a palavra dos cientistas, ciência. A mesma coisa do princípio básico. Ciência materialista, tudo deve ter que desenvolver. Não é ciência espiritualista, desenvolvendo. Porque senão, o que vai acontecer? Quer ver? Uma pessoa pode ter uma filha, uma filha da boca, os funcionários, o que vai acontecer aqui e tal. E o problema é que ele não pensa no produto que ele está fazendo. Ele está pensando, quer dizer, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, quer dizer, o funcionário chegou a ser a minha mulher da frente, não sei o que e tal. Ah, pô, não, não tem problema, você fica em casa, eu ligou até nove dias só para você levar o colégio, de bom dia, e eu, 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 isso não tem nada a ver. Você é uma pessoa boa, mas você está fazendo uma ciência, cientista, não estão fazendo nada, não estão fazendo uma ciência materialista. Isso aí é uma coisa que não tem nada a ver com o que eu sou bom. Eu estou vivendo dentro de um do sistema material, simplesmente, e às vezes ela possa até ser bom, porque eu estou ganhando bastante dinheiro com aquela porcaria que eu estou fazendo. Então, o que que adianta, quer dizer, você está, é tudo materialista no final, mas como, entendeu, não tem uma visão dessa, não, a pessoa não, é difícil chegar aos cientistas e dizer assim, peraí, eu estou fazendo isso aqui, nossa ciência, se eu botar o espírito nessa história, começou a conversa, a nossa conversa, o nosso símbolo, botou o espírito na matéria, mas botou a matéria, ela vai destruindo a matéria, pô, você põe isso, aquela tua ciência pode ser de maneira diferente, não pode ser assim, mas eu vou ser falando o favor ainda, é, é, eu vou estar aqui, eu vou estar aqui, veja assim, eu, veja assim, é, uma forma assim, individual, né, de ensinamentos, de extensão, é sério, para todos nós, né, para que nós tenhamos o nosso caráter, inteligência, é, porém, a inteligência, o espírito de justiça moldados, para que se nós conseguimos realmente nós tenhamos esses atributos aí colocados mesmo um pouco maior, você deixa de entrar em contradições. Por exemplo, o nosso mundo hoje só tem contradições. Você vê, o ministro da cultura, né? Ele trouxe um texto, um texto, um texto, um texto, achei que ele escreveu. Ficou melhor. Achei que ficou melhor do que Boulos, que ele escreveu bem melhor. Aí você vê como é que tacaram fogo no homem, o Bolsonaro, no primeiro dia, estava muito satisfeito, a gente botou de papo lento, mas uma contradição. Aí você vê a Dilma, né? Você botou isso em cima e você. Botei lá dentro. Então eu vi a Dilma lá fazendo um tributo para a lei. Nada. Não, ninguém, não vi o senhor falando nada, não vi o Congresso falando nada. Você botou do Lênin, não foi Lênin? Foi Lênin. Foi Lênin. Foi Lênin. Não. Eu botei umas duas semanas, uma semana atrás, lá o Congresso fazendo uma homenagem ao coreano. É. É. Só assassino. Só assassino. Lênin matou. Porra. Não, não. É isso. Contradição. Não, mas esquece. Não, mas... Não, não. Não, não. Isso não. Não, não. Claro. Isso é o problema. Então assim, eles fazem o que eles querem. E você... Já está dando medo. Já está dando medo. Está dando medo. Está falando merda. Porra, é um absurdo. Crucificar o homem, eu posso congelar esse homem de homem como Jesus Cristo. É crucificado. E aceitaram isso. O Bolsonaro aceitou. eu não tinha que aceitar nada não, não tinha que aceitar, agora tudo tem, ele aceitou, para ele é uma grande arma, porque se tiver alguma raiva, não pode ser assim, como é que eu posso dizer, posso explicar, o que foi feito com ele, pode fazer outras cobranças em cima de, você sabe uma das coisas, qual é? vocês pensam que o Bolsonaro é um povo, um antinazista, judeu, sabe quem é um papel é, o presidente do Senhor, não é, não, 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 mas o problema é o que está dizendo o negócio é o seguinte, a sociedade não percebe essa conversão, é isso aí, é isso aí, mas deixa eu te pegar o problema que eu estou vendo, pensei que você ia entrar por aí, não sei se você ia acabar entrando, o negócio é o seguinte, você está externando a sua opinião, botou na, botou lá, tudo bem, é, você pertence ao mundo, o que eu estou querendo, já estou falando, se você der atenção, você deve estar vendo, estou dizendo o seguinte, nós temos que ter meio viação, não é, porque nada, você pode fazer o que você quiser, se você ficar isolado, você vai ficar um reclamão, vai ficar um desanimado, um depressivo, não sei o que não é verdade, certo? Então, se nós temos um grupo, é para que ele aja, a gente precisa de meio viação, é isso que nós precisamos pensar, por exemplo, enquanto cada um pensar em ter seu site individual, seu face individual, tem, o negócio é o seguinte, vou falar uma palavra mais depressiva, que não quer dizer nada disso, só para dizer, então, vamos ser uma máfia, nossa máfia, nosso símbolo é o, é algo do, doutor, esse é o símbolo, então, você pode continuar com o seu site, pode, seu face individual, face individual, bota aquela porcaria daquele símbolo ali e escreve o que você quiser, eles vão começar a respeitar que tem gente ali que não é você isolado, existe um centro que está funcionando, segunda coisa, ah, gosto muito do que eu escrevo, porque ele não divulga para os outros, já tem uma forte criação para fazer, mas olha só, já duas coisas já para fazer, bota para fora, eu tenho que sair dessa esquerda, eu não assino tanta revista para ver as informações, mas sai tudo de outros lugares, entendeu? Então, eu vou botar nessas palavras para ser mais geral, eu não posso ficar querendo noticiar as pessoas, a minha função agora tem que ser de formar pessoas, então, meus textos, eles não são de nível de crônica, eles são de nível de livros, entendeu? mais demorado, mais e mais, eu vou mostrar as coisas que eu fiz aqui para vocês, acho que até já posso falar, porque eu não deve ter outro lado, vou falar, em 18 dias que nós estamos fazendo hoje, eu fiz 12 publicações, 12 publicações, 12 livros, 11 livros que deram mais 600, quase 600 páginas a todo, isso dá uma cerca de uma escrita, cerca de 40 páginas por dia, e se eu não ficar fazendo isso que eu faço ali, ficar 7 horas da noite lá, se me deixar livre, eu vou escrever muito mais coisas, entendeu? Mas vou mostrar para vocês, mas continuo. Mas eu também, o que eu queria colocar é o seguinte, porque uma das formas que eu encontro mesmo de você ser de certa forma útil para o centro cultural, é dessa forma, não é toda hora que eu faço, nem toda a postagem que eu comento, uma postagem que vai, que tem uma repercussão, que bota uma coisa ali para poder puxar para as pessoas, para poder você colocar um ponto de restrição, mas é uma coisa que você é crucificado, porque a cultura não aceita, você tem lá o edição moldado, qualquer coisa, qualquer assunto, parte financeira, se você for falar que o laço do Brasil, o laço do sistema financeiro é dívida, são as dívidas, o pessoal não tem, tem essa vez, você conversa com o especialista lá, o cara que deu a justificação, aí você joga, você começa a fazer vagalinho, vai, 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 aí a pessoa começa, aí eu quero jogar, então tem um vídeo que eu pedi, então o vídeo falou, foi o vídeo que falta, aí me deu coisa, mas é difícil, o pessoal te bloqueia, te chamou de maluco e cara. Mas o meu que eu fiz no período, que agora o quê? Eu me lembro que teve uma vez que alguém respondeu para você alguma coisa, me lembrou bem a situação, e eu fui em cima. Então se a gente tiver um espírito, um grupo, as pessoas botam alguma coisa, e se o camarada for atacar alguma coisa que é realmente, porque quando a gente for abrir, isso que eu estou falando de abrir, cada um escreve, vai acontecer isso, os níveis vão ficar bem diferente. É, é. Certo? Por exemplo, ela coloca muita coisa assim, com aquela forma de, que bota flores, as coisas com o livro, o cinti e tal, então ela atrai muita gente. Está certo? Não adianta ter muita gente que faz esse foco, bota uma figura e põe dizeres em... Isso é menos do que crônico. O sistema é pensão. Pum, o pessoal quer ver isso. Pum, vai lá, pá. Então o que acontece? Algumas pessoas vão somar, vão atrair, muita gente. Por cada sentido. Você está falando do livro político, ela pode estar falando do livro, sei lá, de Joreira, de alguma coisa semelhante, do Bela, não sei o que é. A Jussara citou algumas coisas desse tipo. Então a pessoa, cada um vai botar as coisas, mas o livro vai ficar assim. Certo? E as pessoas vão começar... O que é que vai ser de bom? Porque muitas coisas que vocês podem botar para fora, vocês vão colocar e muitas pessoas estão afim com você para responder, bem ou mal, mas vai responder. E essas pessoas, eu completamente ignoraria, eu não conheço elas. Eu não sou meus amigos. Eu não tenho afinidade com essas pessoas, entendeu? Mas o centro, ela poderia começar a fazer isso. O que é que seria interessante? Mesmo que a pessoa faça uma coisa em um nível mais baixo, se ela for tratada em um nível mais baixo, a gente não precisa defender naquele nível. A gente está vendo que o cara tem razão e se a gente der razão para ele, pode ser até que a gente ganhe ele. E quando vocês colocam as coisas que a gente publica, pode ser que o cara está nesse nível. aí essa pessoa aqui, qualquer um de vocês escreveu, está podendo ajudar ele. Mas chegou o momento que está precisando de comida maior. Não pode ser essa. E se você botou a divulgação nossa, pode ser que ele vai comer comida. mas isso você está falando no Facebook, no Facebook, no espaço comunitário, não no site que pode mencionar. Não, no Facebook. Por exemplo, outra situação que eu, essa semana, aconteceu, né? O Bolsonaro chega e diz que vai contratar os militares da reserva para poder ajudar o INSS. Eu falei, pô, tudo bem, mas não seria o ideal que fosse contratar pessoas que estão desempregadas? Os aposentados. Os aposentados, os aposentados, eles ganham um pouquinho, ganham, mas estão ganhando. Aí sem gente, não ganha nada. Eu falei, não seria mais justo? Isso aí foi. Isso aí cresceu. Tem muita gente que apurou, outras pessoas não, atacaram. Eu falei, não, mas eu acho que a questão não é a questão de você... Não, mas quem pensa assim é louro. Não, isso não é questão de ideologia. Isso é questão de justiça. Você, inclusive, o militar, ele não vai nem fazer a economia do Brasil crescendo. Isso aí, porque são 7 mil vagas que o cara vai pegar aquele dinheirinho e vai botar uma poupança que ele já tinha bem. O alguém que está desempregado vai pegar aquele dinheirinho e vai fazer a economia gerada. Isso aí é o que? É uma questão de inteligência e justiça. Mas acho que não é olhando para esse lado, não. Isso aí é política. É, é política. E não só por isso, por exemplo, eu acho difícil, porque a gente está cheia de no íntimo. A gente está postulando o trabalho. Muita coisa errada que é política. Então, é política. É, é para a gente limitar o tempo. Sim. É, mas de qualquer maneira, eu acho assim, se existe um desistido, se você não tem desistido, aí eu vou ficar juntando. Se existe um desemprego, se você pode dar uma, uma sofrida desse desemprego, é assim, se você quer portar mais dinheiro o nome do município, tem que voltar hoje para trabalhar ali dentro que está para trabalhar lá. O mais tem que falar da política é o seguinte, é, quando você está sendo muito atacado por causa dele, não está sendo atacado, mas, assim, essa mídia toda está, agora está um balcão. Massacrado. é, 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 o conceito federal está pedindo os impostos de renda só que vocês executiam os da UMA. É, 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 acontece que, para quem está ficando desqualecido, ele tem que botar em cada vez. Eu quero mais, mas não quero mais, por exemplo, os militares que trabalham ali na, 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 e não tem treinado para nada não, Cris. Não tem. Porque ele não, isso aí, essa parte da, 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 a pessoa tem que ser especialista. Exatamente. Porque eles vão fazer um bom ser atendente. Isso. É, para ser atendente não tem que ser especialização, não, é ser só de educação. Entendeu? Está por conta que eu, 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 é uma coisa que eu não sei se eu vou encontrar. Cada um, se tem cafezinho, o problema é que, são 11 horas, são 11 horas, é um pouco de tamanho de comida, não sei se, vocês querem café? eu, 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 o senhor faz o que a minha é só. Pode voltar. E assim, como viveremos nesta última etapa da transição? Essa transição que nós estamos, mesmo como vamos ficar na última etapa, porque é a época do dia, mostrei tudo isso que a gente está falando aqui, é essa transição, né? Ele que quer, não é? Tudo. Obrigada. Tudo deu essa transição. E assim, essa pergunta resolve o que vamos... Isso é um livro? É um livro? Está aqui no livro, senhor. É um livro que é o quê? Aqui, ó, parte veremos... É a parte mais. Parte 328. Ela é a parte da economia. Como viveremos nesta última etapa de transição? É o dia, né, que nós fomos, a sacerdote da noite, que a gente já está no final, Savage? A partir Para todos nós... É o dia, o dia que vai ter oito... Já nós vamos, é a parte mais gratuita da... da... O toma. Eu só quero... Não, acho que deve ser o... Não, mas eu quero saber. É, ela pegou o título de um filme, ou de uma coisa, né? Como viveremos nessa última etapa de transição, 2005. Foi uma palestra que você fez. Eu quero saber como vai ser acertado. Já entendido. Não, 2005 está aqui. Mas foi quando ele deu a... Ele falou. Eu quero só saber o que... Entra dentro de tudo aí, né? Não tem que fazer a dívida, o capitalismo... Porque quando eu escrevi isso... Se não me engano, acho que foi antes da época de 2005. É, 2005. Porque eu fiz um prognóstico que... Acho que foi até 2021. Isso, está aqui. Acho que não sei. Eu fiz assim... Contando bem que a tecnologia estaria... Porque eu queria fazer uma futurologia da coisa. Não tecnologia, não política. É, e o que a gente teve esse nível foram três vídeos. Meu filho, eu dei palestra e foi... E saiu um vídeo disso aí. Só que... E aí, Juliano. Caiu lá, ó. Será que foi que você ligou, Arnaldo? É, acho que sim. Deixa eu botar ele ligou lá, aqui. Não, não. Presidência? Presidência? Presidência. Espera um pouquinho pra... Não, não. Pra ele tomar, pra não faltar, né? É, nem sei quando apagou, talvez... Pode, pode. Ah, tá. Hoje, pronto. Voltou. Eu acho que a faca de cima, até dentro da igreja, vai ser complicado. É, eu fiz no seguinte sentido. Eu fiz, foram três vídeos, se não me lembro, assim. E fiz em etapas... Eu me lembro se eu comecei em 2005, mas não foi em 2005. Se aparece na futurologia, então fiz em menos tempo. Cheguei até 2021, acho, se não me lembro. Esses vídeos, ele... Desse vídeo, eu andei emprestando, e eu só fiquei com esse último. Esse aí. Isso não me lembro. Isso não me lembro. E... Quem me lembra na internet vai ver, né? E hoje, muitas das coisas já foram... Já foram cumpridas, o que eu tinha falado, entendeu? Nesse 2021, eu nem me lembro mais o que eu tinha colocado, porque eu não... Eu falava, não me incomodava de ficar escrevendo, de revistando. Hoje não, tem aquilo lá montado, tá tudo montado. Então, foi nesse aspecto. Eu fiz uma futurologia, e muita coisa se concretizou. Já se concretizou. Tem muita coisa acontecendo agora, que eu tô vendo essa futurologia, tá incrível. O cara agora tá fazendo um negócio de... Como é, com uns... Como é, sapos ou outra coisa. É um bicho desse aí... O cara tá fazendo... Pô, bolo. E vamos fazer isso. Chegou a ver? Era saco mesmo. Não lembro o que que era, cara. Célula, tronco e um saco. Um saco mesmo. Um saco mesmo. Isso aí... Isso vai resolver... É claro... Tá num... Não é difícil. Não foi o nosso. Mas, se caminhar por aí, vai resolver problemas de diversas coisas. Por isso que eu acho que esse grupo do senhor... Esse grupo do nosso... Eu acho que tem tudo a ver com essa transição. Entendeu? Assim... O estudo ajuda a gente, entendeu? Ter cabeça, pra saber... É... Resolver viver no meio desse turbo, dessa turbulência toda. Porque às vezes é uma turbulência aí. Nós estamos na onda pior. E isso me ajuda muito. Nós estamos na onda pior. Mais tarde, acho que pior. Cada dia... Tá pior que o seguinte. É. Se aquelas contas tivessem tudo certo... Nós estamos quase fora da transição. Nós estamos já entrando na energia. Então, o problema é de outra, tá mais beleza. Eu acho que na visão de vestidão... Quem não estiver sabendo viver isso aí... Eu acho que esse é difícil para ultrapassar, hein? Para transição. Mas eu vou voltar sempre para a mesma terra. É... 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 Eu estou vivendo nisso e espero que vocês também queiram viver nisso. É... O negócio hoje é a gente formar um... Pô, não é... Não é a gente todo se limitar da situação. Não é a gente querendo fazer, tipo assim... Fazendo exagero aqui. É... A gente sendo de... De um bando... Aí eu vou... Juntar... Mijinha qualquer... Eu vou botar um... Um... Uma espada de São Jorge na minha casa... Vou... Entendeu? Não quero falar... Ah, esse é o nível que a gente pode viver. Tá tanto querendo se proteger... Daqui a pouco a gente pensa que... Você é nesse ânimo? Eu não conseguia entender. Aí você é o seguinte... O que é que é isso aqui? Isso é uma proteção que eu tenho. Isso eu vou falar. Isso é uma proteção. É... 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 Entendeu? A gente tem que apontar vivendo a religião nossa... Exatamente uma troca. Tudo que ele está fazendo está trocando. A gente não... Não entra no... Não... Não... Na... Na generosidade. Na operatividade. Entendeu? Sim. A gente chega lá de ser... Realmente um grande soldado. Não sei que palavra que eu vou usar aqui. Um grande soldado que me chamam... Porque tem que enfrentar isso. Isso não é fácil. Eu coloquei aí um... Observar assim... Não escreve tanta coisa. Eu não sei. A gente tem que entrar numa coisa que... Essa força pra poder... É uma força que a gente precisa ter muito forte pra poder ganhar esse negócio todo. O João já está sentindo um drama quando eles pegam alguma coisa pra eles dar uma foto. Só que... Imagina ali... Se eles fizeram negócio sério... Não é? 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 Não. Isso não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Nós, nós podemos atacar também porque Anteânia é a única religião que sempre motivou a agricultura natural. Sim. E por que que a gente não pode atacar, cara aí? Sabe o que acontece? Nós estamos na guerra ainda contra a cultura convencional. Então a gente acha que a agricultura orgânica é a viada da gente, porque se a gente quiser dividir mais, é a mesma coisa que eu estou falando aqui. O manifesto meu está aqui, que vai ser o final. Mas não da toa aqui, com a coisa do grânsito e tudo. A mesma coisa, eu já estou com a agricultura orgânica. Porque aqui nós temos agricultoras orgânicas, nós temos o clima, nós temos água. E o nosso centro está aqui. Eu acho que é por esse lugar daqui. Eu já tenho lugar no centro comunitário escolhido. Muito bom. O nome de São não tem que ter. Seu som não é ser que ter. Tem mesmo que estar lá, vai ser aqui. O que eu quero. Deixa eu te dar rápido, sei lá. Em que estágio nós estamos com esse centro comunitário? Nada bem. Eu já fiz umas impulsões há uns dois anos atrás. Não lembro. Porque eu já me lembro. Foi. Lembro. Onde que eu fui mais na frente? Ah, sim. Fui na frente seguinte. Eu olhei para cá. Já fui até no sítio. Um cara que é da arte maricária. Maricária. Ele vende coisas pelíte para fora. Feito organicamente. Fui lá na terra dele. Já me já me dá aqui. E fui em outro lugar. Mas eu quero dizer para vocês que hoje, eu olho assim, o pessoal mais organizado, eles ficam numa, numa feira orgânica. Certo? Para de jeito de compra. 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 Como um agrotóxico. Vocês querem? Qual? Aí que é que nós fizemos? Já falei com três pessoas. Dois. Um, inclusive, é a engenharia. Falei com o que é o suíço. E falei com uma pessoa que é... Ela é alemã. Não sei se ela é alemã. Ela fala tanto. Tem culturista que eu não sei nem como é. Quem? É suíça. Acho que é suíça. Não é suíça. Não é suíça. Não, não é suíça. Não é suíça. A garota é... Ah, eu não suíça. É a Alvia, claro. Da Alvia, claro. Da Alvia, claro. Da Alvia. Da Alvia, entendeu? Entendeu? Aquele é dois estrangeiros e um nacional. Então, o que pode acontecer? Podia até falar do Flávio também. Não, faz aí que você está nessa associação. Fala em cima da associação. Mas qual o nível disso aí? Olha a reação e premissa, está aí embaixo. Vamos falar do centro comunitário, o pessoal que só pensa é reino. Então a gente faz uma reunião, chama essas pessoas e eles vão começar. Viu, Juliano? Vamos visualizar uma coisa aqui. Aí um dia chama essas três pessoas, venham vocês e outros que quiserem vir. Bota aí os três para ficar falando. Ele só vai falar no braço dele. Eles não sabem, mas a gente vai fazer perguntas de forma para ele começar a ver. Porque, pelo chão, é uma comunidade. Mas a comunidade deve ter problemas. Isso é comum, entendeu? Eles têm problemas comuns. Eles não é só agricultura, eles têm que se administrar entre eles, para vivenciar, ver na parte econômica, tem um monte de coisa. E a gente começar a trazer o mercado. Mas aí, assim, politicamente, o que eles estão pensando no prazer? Eu não sei o que eu quero. Qual é a ideologia de vocês e tal? Isso não vai ficar só? Estão ali, que estrito. Mas... Pergunto, eu já estou falando alguma coisa? Não, não. Esses caras estão falando alguma coisa? Estão mais distante para cacete. Só que nós estamos, né? Vamos falar com o Cristiano. Nós temos um arsenal espiritual e eles têm a sua arsenal material. E deve ter que começar a colocar assim, para ver como é que eles vão reagindo. Colocar, mas eles também, eles teriam o tempo para isso? Tempo. E por que que nós, desde eles vêm aqui, nós não vamos... Vamos lá. Sim, mas não devem... A área é de... Eles lá, você vai ficar com um só. Pode fazer de um ao outro. Sim. É outra visão. Eu disse que eu... Eu li um grupo deles. Eu li um grupo deles, para eles, inclusive, os caras se baterem. Porque uma pergunta para um, o outro respondendo, a gente fazendo perguntas, vão crescer também. E a gente vai ver a distância que eles estão no centro comunitário. A gente vai ver, porque não tem outra coisa. A gente pode ir para a prefeitura, para o carro. Chegar lá para a prefeitura, que é uma coisa que se assemelha com o centro comunitário. Sem fazer esse problema, nós estamos no zero. Só se o prefeito for messiânico. Talvez. Bom, nós temos representantes da igreja messiânica no Congresso, sobre a agricultura natural. E esse, eu não sei, esses tempos. Ele foi uma vez lá na igreja e eu tive... Ele fez até pedir uma menção lá para a igreja messiânica. Foi. Aí eles têm, não sei como é, o óculos. Lá nós temos agora um grupo que estão fornecendo produtos orgânicos para a gente. É de terça-feira. Naturais ou orgânicos? Orgânicos. Aí a gente vai, um grupo de agricultores, e aí eles levam uma cesta básica com oito, para a gente, com oito itens. Toda terça-feira. Você paga por mês em valor X, tá? Hoje está 235 reais. E toda terça-feira você tem produtos orgânicos com esse pool, né? Não é só o que eles fazem também. É, aí eles têm qualquer dúvida que você tenha, agricultura, você vai lá neles, conversa com eles, e eles mandam para você. E o pessoal que compra, 24 pessoas, niciânicas. Essas 34, elas vão receber os produtos. Mas já vê que muitos não conhecem nem o que estão comendo. Não sabem nem o que vem. O que vão fazer com isso? Sabe? Aí vem, o que foi, falando, que folhinha é essa? O que eu faço? Abacaxi. Ah, meu, abacaxi, já não estava natural, não estava muito maduro. O que eu faço? Eu falei, faz chato de abacaxi. Aí eu começo a botar. Aí eu vou, obrigado, sabe, por isso. Fazer pesto, né? Fazer umas folhinhas verdes. Aí o pessoal, ah, eu não sei fazer nada com isso. Isso é ralha. Aí você vai dar as dicas. Aí eu vou, me meto, no grupo, ajudar o outro. Porque o outro, ah, a luta já tem passada. O mate, o que eu faço? Faz, mas é, 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 o mar. Eu vou fazer o dia, a atividade desse mês e do mês que vem. Entendeu? Então eu vou dizer por etapa aqui. Mas esse aqui já está, pode botar, posso convidar a Emília para ver ou não? Não, mas eu não fiz. Ah, esse não fez? É, não tem nada, fiz. É, não tem nada, fiz. É, tudo, 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 é, tudo. Deixa eu te dizer, para esse mês, o que é que eu, o que é que eu, tem, tem livros aqui que eu não botei, que vai servir, que eu já fiz, em uma tela que está sendo entregue, assim que vai ter na segunda-feira, eu dei que estão naqueles doze educações que eu fiz. Então, eu vou começar, talvez, na, tentar fazer na ordem, eu acho, não, esse que eu falei para o Cristiano, certo? Esse, então, vai ser a palestra no dia 21. Certo, Pedro, é, sim. Certo. Outra coisa, eu acho que na ordem, assim, se faltar um pouco, pular um pouco, você... Planeta Terra... Planeta Terra, você que vem? Planeta Terra, é, prazer... Ó, planeta Terra. Um, 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 um... É uma esfera ou é uma esfera ou uma coisa... Prazer, terra plana, terra planista ou globalista? Assim eu fiquei essa semana, eu fiquei pequeno com essa fumaça que veio lá da Austrália, que passou pela América do Sul, aí vai voltar para a Austrália, mas não terminou a plana. Porque ela vai bater no dom, aí volta, aí pô, aparecendo? Vai bater no dom e volta. Tem o dom, vai bater no dom, vai bater no dom. O messiânico no desigregismo. Ah, esse aqui. Esse aqui, a ideia, você vai ver o que que é. Tem gente já, que não era gente, eu estou propondo... Tem gente do messiânico que não quer ficar dentro da igreja, aí não quer fazer atuação em outros locais. Já estou nessa, certo. O mundo básico de literatura. O outro é esse aqui. Isso aqui é baseado no primeiro encontro que a gente vai ter, sobre a questão de literatura, a gente já precisa chamar uma coisa de chato tudo. É, eu vou deixar o diário. Aí eu comecei a ler que o texto estava... O texto é bom demais, o livro é bom. A gente até gosta dele demais. Mas ele, o que eu vi nessa lá... Esse eu não vou deixar o diário. Eu cheguei à conclusão seguinte. Eu acho que eu fiz uma coisa melhor do que ele. É, já fiz uma coisa melhor. O outro. Triste. É uma inspiração. Esse aqui, olha lá o tamanho dele. Certo. Olha o que eu ponho aqui. Maçonaria. Tem tudo sobre ele. Inclusive, maçonaria. Tem tudo sobre ele. Tem tudo sobre ele. Tem tudo sobre ele em conspiração. Sociedade secreta e esoterismo. Sociedade secreta e esoterismo. Está aqui. Esse você vai fazer com as coisas que você produziu praticamente esse mês, né? Não. Tudo é desse mês. É desse mês. Informação de opinião. Não. Mas se avalia esse ano. Se avalia esse ano. Isso aqui. Informação de opinião. Acréscimos em janeiro. 88 páginas. Tá. Só informação de opinião. Já fiz 88 páginas. Não sei. Eu não escrevi aqui quantos artigos fizemos. Um monte de artigos. Aqui no dia 29, flor, no primeiro dia do ano, ao Paraná lhe agradecer o vídeo. São assassinatos. Isso. É. É quase que um... Acho que... Esse que eu falei da literatura, mas isso aqui já vai... Não vou botar em janeiro, porque esse já vai fazer parte em fevereiro. Isso aí o senhor vai dar aula. Vai dar um face, né? Vai falar. É. Vai lá. Não é pra gente não ler, não. Nada. Não. Tem livro. Tem livro. Já tá na biblioteca. É. Tem livro. Tem livro. Entendeu? O Charles, que filme é? Um filme que mudou a minha vida. Esse é Encontros de Homens Notáveis. O filme de 590. Esse é? É. É. É escrito ali. Do Belo. Faz parte do... Eu vi. Eu tive umas caixinhas. Eu tive umas caixinhas. Eu tive umas caixinhas. Eu assisto dois lá. Eu vi. Vale a pena. Eu vou... Vocês vão ver assim. Mudou. No contexto que eu tava. Mudou. E cheguei outra coisa. Nem vou falar muito. Tá. Agora sim. Tem a programação. Essa programação vai continuar via face. Você vai continuar colocando... Você vai continuar colocando as coisas na biblioteca. Todo o acerto tá na biblioteca. É. Eu conheço a opinião que você falou pra mim ontem. Não. 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 Peraí. Eu tô colocando aqui no grupo agora, né? Tô... Tô assim... Vendo o que vai acontecer. Tem uma coisa que tem uma programação que parece que tá via face. Parece que isso tá via face. É. Parece que isso tá via face. A intenção é parecer... Continuar usando face pra isso. Se não... Se for usar a voz messiânica pra isso, vai ficar restrito apoio de pessoas. Pois é. Ele... Isso você tem percebido. Outra coisa é a seguinte... Eu tenho interesse em que o amsense só tem vida. O amsense não tem nada escrito. Tá. Eu te dê c beings e c' nem cabe o membro do amsense, né? Mas para mim é assim, tem a biblioteca que você produz alguma coisa, joga lá e aquilo é o acervo global do CCP. Tem o Face, que é um site comunitário que se interage com outras pessoas. E os 5 mil amigos que você tem, se as pessoas compartilharem para outros amigos, aí vai atingindo mais pessoas. E tem a voz messiânica, que pode jogar os vídeos todos lá, mas fica restrita aquelas 8 pessoas que estão cadastradas. Então, assim, a gente precisa escolher qual vai ser o caminho de atuação da gente. Inclusive, nesse trabalho da polícia, tem um problema que o João não sei se disse. Tem um problema se criar esse grupo, 8 pessoas, 8 pessoas, e ele tem que ficar ali fechado, o que o João não conseguia fazer. Eu, eu, o Juliano não sabe disso. É assim, ele bate em torno do João, mas se o João tem os amigos dele, espalha com os amigos dele. Viu, Juliano? Você pensava que você limita, você não consegue limitar, tinha um vazamento. Eu não sei se você... Não pode ser esse ano, então. Não, não, não. Eu fiz no Facebook, foi criado, eu coloco lá agora esse ano. Ah, tá, bem. Aí, mas não fica uma coisa, pelo menos, não... Fechado. É, entendi. É, eu, hoje, eu, assim, eu, hoje, o meu Face se limita a ter um amigo, você. Eu entrei no Face, não tinha Facebook, eu entrei no Face para poder ter acesso às palestras, acompanhar e tal. Então, eu vou ter que me decidir se eu vou querer agregar mais pessoas no meu Face para poder compartilhar as coisas. Eu não sei... Eu já falei para você ontem. Eu não sei se eu estou preparada para comprar essa briga. Porque, assim, você espalha, daqui a pouco tem gente entrando para ti. É, entendeu? É, você fala da sua vontade e das coisas que estão vivendo. É, você fala da sua vontade e das coisas que estão vivendo. vivendo, não está lá no centro, eu fico olhando assim porque o cara não está enxergando porque é tão fácil você falar da sua vivência só quero ver você está focado você não consegue se focar na existência do centro, por isso que o centro não vai para a frente e a pessoa não enxerga isso eu fico olhando assim eu estou falando, falo e o negócio entra por aqui e sai sai que todo registro aí eu fico até com dificuldade de ficar olhando como é que eu faço uma ponte para a pessoa chegar eu vi duas coisas que você falou uma, para a gente ficar com o nosso face mas enquanto centro colocar uma marca do que a gente postar e essa marca seria a marca do centro aquela cultura de sul com a ex-sama adentro mas como é que a gente tem acesso a essa marca? eu quero o face, eu quero lá no nosso no CCB postar um vídeo e fiz o exemplo do vídeo com o nosso coisinho não, mas aí eu tive que entender não enxergar essa marca porque assim você vai colocar uma publicação eu quero uma coisa assim copia e copia na publicação isso eu fiz no aplicativo perguntei eu falei para o ministro perguntei ao profissional falei como é que você faz aquelas edições ele me perguntou como é que faz eu falei assim não sei também vou perguntar ao profissional aí ele me explicou você tem duas maneiras de fazer ou você faz no computador ou você faz no celular existe um aplicativo Nishote isso é um Nishote você vai lá pega o vídeo e aí você joga o vídeo nele você joga tudo na vida como na verdade hoje tem esse nesse nome de aplicativo eu não sou da área eu fui perguntar ao profissional e aí ele falou você tem duas maneiras eu tenho programas profissionais diferente aí no nosso caso teria que comprar esse produto do Nishote chegou barajinho eu acho que eu paguei é 32 reais por ano eu fiz o montou de propaganda ele não gosta você está fazendo negócio acabou plantando a gente está dizendo grande coisa ah, quanto custava eu comprei e botei o profissional o que ele tem de interessante você pega qualquer vídeo seja, qualquer livro você puxa ele já está aqui no aplicativo você vai lá pega a marca e estende ele tem uma setinha você quer botar eu botei lá ele chama de skin é o nome de você botar alguma coisa sobre o vídeo botei o skin lá e estendi só fica assim até o final aí ele pegou a imagem do centro no vídeo inteiro e estendeu foi em segundos e converti e aí já te diz o seguinte você quer compartilhar onde? Instagram? Facebook? eu fui e joguei para o nosso grupo até que a Jussara comentou já vi esse vídeo muito bonito só que eu não botei o vídeo até o vídeo é bonito mas não foi nem a questão do conteúdo foi para mostrar que a gente pode personalizar qualquer tipo de vídeo eu tentei puxar a imagem do grupo a imagem do grupo mais que a gente pode ver você tem que ver o vídeo eu tentei a gente pode lhe aprender essa coisa vai ser isso não é gente pode me achar eu vou czar para ele O que eu queria é colocar o símbolo em cima do vídeo, só isso. Aí eu acho que não é normal. Mas tem os emojis que você pode colocar. Você não copia e cola o vídeo, não pode copiar e colar uma imagem. Eu acho que não dá pra eu mandar. Ou seja, vou falar a textura aqui. Você tem um lugar chamado que você botou a coisa. Você bota editar e publicação. Isso, aí vai entrar a coisa. Mas eu vou trabalhar em cima. Um espaço pra você botar palavras. Então, isso que eles estão dizendo que não pode. Eu acho que não pode. Não, eu já fiz isso. É, porque, na verdade, isso aqui pra ficar aqui são várias janelas. E aí o aplicativo é o que tem... Às vezes a gente recebe um vídeo assim, tem um bonito negócio. A gente vai se inscrever no canal. Então, quando a gente vai fazer o vídeo aí, você vai se ativar. Não pode. Então, eu fiz isso aí. Mas é a gente vai ver que tem um vídeo aí, aí você vai te ensinar o vídeo. Não, é um vídeo para colocar o louco, mas o vídeo não é seu. Não, mas eu digo no sentido de fazer um trabalho, porque assim, tem muitas coisas que a gente chama do Anglico. Você pode pegar... Eu sei quem está descobrindo o público. Só que assim, o YouTube, agora esse ano, até falei isso com o ministro, ele mandou uma mensagem, que até você vai ter que botar uma classificação. Por exemplo, tudo que o ministro postou lá, eu vou ter que entrar lá e dizer que aquilo ali é... Resumindo, eu vou sistematizar. É para maiores de 18 anos, por exemplo. Por quê? Porque é muito detalhe que ele fala, vamos supor, não sei o que a censura, ela diz que pode ou não pode. Só que eles estão já limitando isso com a internet. Então a gente vai ter classificação. Então, por efeito, eu vou botar que tudo é maior de 18, porque realmente a ideia do trabalho é maior de 18. Senão a gente vai ter um problema que tem lá um, desculpe, tem uma borra, alguma coisa, e sei lá, ele vai enquadrar, ele vai ser responsável por isso. É, cada vez mais complicado. Eu vou colocar uns vídeos, esse vídeo está sendo produzido agora. Não é, é porque é meio, o vídeo. Agora, você colocar alguma coisa que ele tenha sido... É, eu acho complicado. É, eu só vou mostrar para mostrar. Não, mas eu já não vou entender, mas parece uma retrasada. Teve uma postagem, o rapaz fez, chegou, tinha um logo no lugar dele, tinha uma senhora vendendo um refrigerante, a vinha dela, o parquinho. É, eu vi. É, aí o rapaz chegou, o rapaz chegou, e aí fez uma filmagem, o jantar geral, mas quem deram dinheiro, ficou emocionado. Eu achei que ficou muito legal. Eu publiquei. Eu publiquei. O Facebook veio e me censurou. Ah, meu irmão. Me censurou, aí, 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 pediu para me justificar. Falei, olha, esse vídeo aí, é um vídeo, eu expliquei, olha, é um vídeo que dominou público, que a pessoa foi feita, que foi feita com uma pessoa que quer julgar. É, tem que julgar o bem! O bem! O ação foi uma coisa que faz bem! Que mais pessoas taram a nossa alma e a eles liberaram. Mas eu postei esse vídeo. Por favor. Agora, assim, colocar no vídeo, o logo do vídeo, eu acho que é complicado. Agora, por exemplo, esse vídeo que eu publiquei, o que teve uma mensagem de cima. Então, estou publicando alguma coisa, que podia ter dado uma complicação para mim, mas não deu, com a minha mensagem em cima, do tipo, olha, eu vi esse vídeo, achei interessante que você está propagando bem, entendeu? E aí, aí sim, colocar o logo do grupo ali, no meu comentário sobre o vídeo, entendeu? Aí eu não vou comprometer o vídeo, né? Mas esse logo, eu não consegui copiar e botar, é só quadrado. Eu acho que a gente tinha opção de você botar uma anelzinha, acho que cada vez. Então, não tem. Agora, se a gente pode criar, aí tem um problema que o João está levantando, você jogar a marca num vídeo que pode dar confusão. Não, vou até na sua opinião. Não, mas a opinião acho que não, ele cai em cima do vídeo. O que a gente pode combinar é uma marca de texto, de um, sei lá, colocar um CCB, Criar um hashtag, que não é o símbolo. Ah, mas eu vou combinar uma marca, cria um hashtag, né? Não, não vai chegar lá. Um hashtag seria uma menção. Toda vez que você criar um hashtag, a pessoa às vezes procurar, por exemplo, um Instagram, qualquer coisa, cria um hashtag CCB, ou Centro Cultural Parasílico. Você copia o hashtag Centro Cultural Parasílico, aí você bota a mensagem. No final, como se fosse o Instagram. Por exemplo, o Instagram, bota lá, gente, só, hashtag, estou feliz, hashtag, teres obras, aí você bota uma hashtag Centro Cultural Parasílico. Aí, para a pessoa ficar, mas é só colocar o hashtag Centro Cultural Parasílico, ou a mensagem, publica o vídeo. E esse hashtag, se a pessoa ficar em cima, encaminha para outro lugar? Encaminha para todas as pesquisas. Eu não sei se no Facebook encaminha para todas as pesquisas, mas no Instagram, por exemplo, encaminha todas as publicações. de Centro Cultural Parasílico, basta fazer o ponto, o hashtag na frente, eu vou fazer o final. Bota no final, você bota assim, coloquei esse vídeo bonito da pessoa sendo ajudada. Hashtag Centro Cultural Parasílico, sim. Se clicar em cima do hashtag Centro Cultural Parasílico, ele vai fazer uma procura de outras coisas de Centro Cultural Parasílico. Tá bom, resolvido. Eu acho mais interessante o hashtag, que o Juliano está colocando, porque o hashtag, não sei se o símbolo também direciona. O hashtag vai direcionar para buscas de outras coisas no Centro Cultural Parasílico. Então, é uma forma de você divulgar outras coisas do que o símbolo que pode criar um tipo de problema para a gente. Não, mas deixa eu só falar assim, na minha segunda revisão que eu tenho, vou fazer uma comparação para ficar bem... O que é que é a Cori? A Cori, quase meia. Cori é uma empresa franilha atribada, o grávido é comerciano. O que é que ela é atualmente? Ela é uma produtora de coisas? Não, tem um braço da Cori, não, eu acho que a Cori é certificadora. Ela pega, por exemplo, produtores do frango. É produtor que não? Fala. Eu sei que a Cori está fazendo o Dambi lá no Sul. Ela vai olhar como é que o cara criou o frango. Ela falou, falou. É carimbo. É, macho. Nossa, tem que ser isso. Então, mas aí vai ser um hashtag. Não pode ser, mas eu queria que você gravasse a ideia. O que eu tenho é carimbar. Então, quando o cara diz assim, pô, tudo que é carimbado por esse pessoal perece crédito. Isso, eu coloquei não ou não? Você pode produzir, pessoal, procura aqui, hashtag 3otos no Facebook. Aí aparece mais coisas. Tem as fotos que as pessoas colocaram no hashtag, no final da descrição do texto ou da foto. Só bota a foto. E se você colocar hashtag centro titural paradisíaco? Não vai olhar nenhum porque a gente não tem hashtag? Pode ser. Então, coloca. A gente diz que o senhor fez lá no Viajando para a Música, na Bíblia. Aquele é o senhor, pegou, montou, não bebeu. É, tem alguém que a gente pode botar. Ah, tudo bem. As músicas não. As músicas não. As músicas não. Hashtag centro cultural paradisíaco. Não, mas olha só, mas se a gente tiver alguma publicação, aí vamos publicar alguma coisa. Não, mas não, Délio, a música é o seguinte, se der problema, é só se pagar o etágio. Você vai parar uma caixadinha? Não, cheio, porque você está publicando. Mas a música passa a não. A música passa a não. A música passa a não. Já está em domínio e pouco. A Natasha deve estar com alguma ideia, tentou me ligar, mas eu não tenho problema. Me seguem aí, se ele botar alguma coisa para ele, aí vai dar problema. Estou ligando para a Natasha, vamos ver se ela tem alguma ideia. Vamos ver se ela tem alguma ideia. Fala Miami! Fala Miami! Fala Miami! Esse pessoal fez a... A gente tava... Você tá ouvindo, né? E eles ajudam as pessoas... Peraí, deixa eu colocar você no Viva Voz. Vai, eu vou botar no Viva Voz. É aqui. Onde coloca no Viva Voz? Peraí. Olha, o seu técnico é o cara aqui do lado. Não, não coloquei. Não, não coloquei. Ah, agora foi. Segura. Gente, o que ele quer sempre. É o carimbo. O carimbo a gente pode usar em qualquer coisa. Não seja o nosso comentário. Uma Ana falou. Você vai começar a falar alguma coisa. Fala com o carimbo e escreve o que você quer dizer. O hashtag também é muito bom. Mas o hashtag é outra coisa. O hashtag é isso. O Juliano tá tentando explicar. Uma vez que a gente começa a usar o hashtag, ele vai encarar a todas as publicações do Facebook que existem com esse hashtag. Então, ele não vai existir por conta própria, a não ser que outras pessoas publiquem coisas chamadas de centro cultural garantido. Então, são duas coisas diferentes do que a gente tá falando aqui. As duas podem ser utilizadas. O carimbo e o hashtag. O carimbo liga uma imagem, né? O hashtag liga a publicação. Mas, como não tem nenhuma publicação, vocês podem iniciar. Você ouviu o que a gente tá falando aqui? Não, não sei se você ouviu. A gente tá iniciando. Não sei se você ouviu. O carimbo liga uma imagem. O carimbo liga uma imagem. O carimbo liga uma imagem. O carimbo liga para todas as publicações. Exato. Então, é um som do grupo. Então, se eu tivesse em mago, o site do Nike, se ela não ouça o oixo da Nike. O resto é em live? Vai linkar tudo da live? Não. O melhor resto é. Ah, para Deus doente. Eu acho que a gente limita... Que é a publicação sua. A gente vai analisar. Você está aguardando carinho de mim. Aquilo que o senhor produziu, já bota e vai embora. E aquilo que a gente tiver aí, muita gente pesquisa. Se tiver uma música, se tiver alguma coisa... Mas como é que a gente teria esse carimbo? Que possa copiar, colar e colocar no Face? Na hora da publicação, você salva uma imagem, um GIF? Salva um GIF? Mas aí eles estão dizendo que isso não existe, não pode. Não, tem que ser um que você loja cada um. Tem que salvar como um GIF, né? Eles chamam de... Coisa de meme, né? De live. E aí tem que... Você cria um... Um GIF mesmo. Não, é GIF para gente. Porque na hora de você publicar, você bota lá como se fosse aquele bichinho... É, é. Deixa eu perguntar uma pergunta, vocês dois. Esse é carimbo. Eu já ouvi falar que ele não é uma coisa oficial. Quando o meu colégio... Não, o colégio não. É. Quando o colégio que eu trabalhei fazia festa junina, a gente pagava mercado. É... Porque o que o que a gente fazia? A gente não paga, mas a gente não queria correr risco para pagar. Eu queria saber, porque o ganador sabia, só que o Ericard não tinha condições de fazer nada. É mais fácil. Mas olha só, como é que cria um RIF com aquele símbolo? É só pegar o arquivo JPEG, alguma coisa, e reduzir. Ontem eu tirei lá da página, coloquei, coloquei, joguei para o almoço e baixei no celular. E joguei no celular para o programa. Foi direto, mas aquilo foi imperfeitível. Eu nem editei, não. Quanto que dá uma lista? Um mensal que tem que pagar por coisas. Depende do que você vai produzir. Se for música, é focado em música. Depende. É. Mas o que eu acho que vai pegar por coisas em música clássica? Não, mas se ele não for clássico. Tipo, eu me encaixo, tem que correr atrás. Eu vejo o que que é. Mas a gente não dá. Tem uma coisa que a gente pode fazer. Há quanto tempo que eu fiquei? Trinta anos? Domínio público, mais tempo. Acho que, por aí, 25 anos, 30. Eu já estava ferrado lá com isso. Não, é mais tempo. Mas já estava no fim disso. Tudo do viagem para o 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 viagem. Não, não. Eu usei para música. Criando para o viagem. Criando para o viagem. É, mas aí tem que ver. O viagem tem que procurar o compositor da música ficando, né? Não sei o quê. Isso foi como coisa popular, assim. É. Não vai. Bom, de qualquer maneira, se não fosse caro, se fosse aquele negócio que eu estava no viagem, não é? Na salidade aí, eu podia usar o que tivesse lá. Não sei se isso aí... Ah, eu acho que existe existe por quê? Porque hoje tem o Whey, o Deezer, né? O Deezer, na verdade, ele tem três direitos. Tudo que sai do lançamento está no Deezer. E a gente dá o Deezer para você, obviamente, o tempo que quiser, mais... Acho que o Deezer pagou muito pouco a Deezer. Acho que eu estou falando. Mas foi aquele aí que ele conseguiu se embasar. Ele usa. Não, mas o artista... A gravadora fez um acordo com o Deezer. Então. Para o Deezer pagar, mas o artista ganha centavos. Não, tudo bem, mas existe. Não, mas existe. Mas é com o aplicativo, é com o upstream. Não está dizendo. Mas não é transmissão... Não, não é. Ele não está fazendo um negócio para vender. Ele seria multado se ele estivesse vendendo. Não, porque a gente tem como provar, juridicamente, esse cara questionar onde que a gente recebe alguma coisa. Ele está fazendo um trabalho, uma obra... Mas de qualquer forma, você usar a obra do outro, para qualquer tipo de coisa... É você utilizar a obra da pessoa. Não, tudo bem. Não, não existe. Não, mas... Só me lembro que você está fazendo um trabalho. Eu não quero que a minha música... Beleza. É... É... Eu colar. 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 Eu fui lá no site do Centro Cultural Paragisídeo e salvei isso aqui, reduzi, fiz um que nem retrato que a gente faz. Eu não sei o tamanho que está isso para publicar em qualquer lugar de coisa que se posta. O que eu fiz? Como se fosse foto, eu tratei o negócio. Eu não sei se isso dá lá ou se isso fica muito grande. Ele é educativo que eu tenho, ele me ama sozinho. Eu sei, mas como eu posso aproveitar isso, por exemplo, e fazer um GIFT? Eu acho que tem que entrar lá no Instagram, tem lá no Instagram. Não sei, não tem Instagram, não tem gente. Você pode usar meu jeito, está doendo. Não, eu tenho esse GIFT, também não conheço. Manda para mim esse imagem, manda? Manda para mim esse imagem para reduzir. Não, vai reduzir. Você sabe fazer virar GIFT? GIFT é presente, GIFT é outra coisa. Eu não entendi pela pergunta. Eu estou falando grego, não entendo nada. Eu sonhei que é o GIFT, onde é que eu? GIFT é presente. GIFT é outra coisa. GIFT? É, GIFT. 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 GIFT. É, GIFT. É, GIFT. É, GIFT. GIFT. É, GIFT. GIFT. É, GIFT. É, GIFT. É, GIFT. É, GIFT. A gente vai ter que fazer o negócio, né? O negócio está ficando falando muito bem, é que os problemas caíram, devem saber se cada pessoa fosse mais normalmente. mas perguntou o que eles vão ter, o que eles vão ter em casa? Eu não vedo lá em casa. Eu recomendo que ninguém digamos que não me ajude a organização. Mas o que eu acho que eu tenho é um negócio. Então, eu acho muito importante para as pessoas, que a gente fizer para as publicações que estão naquela marca. Eles não vão acessar coisas passadas. Eles não vão acessar coisas passadas. Bom, tudo bem. Deixa eu ver o seu tempo fazendo o que a gente está aqui. Colocar a ordem na bagunça. É, a primeira coisa que eu vejo é assim. Provavelmente a gente tem muita dificuldade em fazer isso no último. Então, ali a gente tem que decidir se a gente tem dificuldade ou a gente arruma a forma de encontrar a gente decidir através de esse Facebook, sei lá, cortar aquilo, cortar a linha de cada um, a arça, um negócio. A gente já fez a linha da WebEx. Eu não sei se a gente consegue fazer isso. Hoje a WebEx, a da CISP, é uma coisa que todo mundo usa. As empresas hoje nem viajam mais. Elas fazem isso também. Não sei se a gente se a gente faria isso, mas aí já tem que começar a pensar assim. Quem é que vai organizar, quem vai fazer, entendeu? Fazer esse negócio, funcionar para a gente ter, de vez em quando, uma reunião. Bom, então, cada reunião que a gente tiver aqui tem que ser decisivo. Não vai levar quanto foco. Então, por quê? Então, decisivos aqui, eu diria o seguinte, decisivos. Primeiro, é o que eu estou anotando. Hoje, a palavra não pode ser tão forte assim. Hoje, temporariamente, exatamente, temporariamente, está fechado o suporte desse ano. por não existir um número razoável de pessoas em que a gente não entende não entende que esse volume, esse âmbito, limitado para esse número de pessoas não venha, não possa vir a ser nem para esses oito funcionários aí um elemento de informação. Várias razões. Pessoas não entendem, pessoas não se conseguem reunir, não tem interesse, só botou o nome lá, mas não tem interesse em fazer a coisa. segundo termos, Perguntar, absurdo. na verdade, como ele tem uma tendência à organização, em uma organização que a gente tem nas condições. que os personagens são trabalhos, são que os personagens que a gente tem, a gente tem que se passar no bar, mas a gente tem que fazer isso. Não, não é isso. Isso é um dos personagens que eu tenho, eu tenho que ler o corpo do corpo do corpo, A segunda eu estava aglomentando, eu estava esperando a pessoa às vezes perguntando, é como eu aglomiria às sete horas da noite, não tenho tempo de ficar lá, porque eu não trabalho, eu faço isso, não sei o quê, qualquer coisa desse tipo. A igreja me solicita, eu estou lá naquele horário, não sei o que é, entendeu? É dinheiro e culto, não importa. Mas se de um registro a gente pode assistir, como eu assisti várias vezes, mais claro. Aí já passa a ser uma outra coisa, já passa a ser, no momento que a gente faz isso, tanto faz ser aberto, não faz ser chato. Aquela coisa ali, aquela reunião daquelas pessoas, poder fazer perguntas, não sei o quê, agora quando não tem isso, ficar não consigo, aí não, acaba perdendo o sentido, nem espanha, nem forma. Então, temporariamente, enquanto não existir da parte da direita essa sanfona, não vale a pena, porque eu vou fazer uma coisa limitada para o pessoal que não... Não, fora que cada coisa que se produz de vídeo, não sei o quê, você já coloca na biblioteca. Teria que colocar lá no vódico esse ano, você tem colocado, você tem colocado para fazer mais um trabalho para você. Então, acho que é isso, eu não sei, eu estou interpretando, eu estou interpretando, vai se continuar no meio. Essa primeira reunião e o último, eu acho que eu estava com a nossa... Não, foi a primeira reunião e o último. Não, então, temporariamente. Vai ficar lá aquilo aberto, não sei se você vai ficar, você vai continuar alimentando, porque se eu não continuar alimentando, vai criar uma defasagem. Vai ser terrível. Talvez até faça. Mas não vai ser tão aberto, assim, daqui, vamos dizer, daqui a seis meses, você te resolve colocar o vódico esse ano, que vai estar um... Não vai estar um... Complicado colocar os livros. Não vai estar um... Não vai estar um... Chato, por cacete. Vai fazendo, colocando, para fechar de... Você tem que ir lá na linha do tempo, se não me lembro, para lá, uma linha, não sei o que, é a linha lá. Você vem, você tem que ficar procurando, até chegar naquela parte de curso, aula, você vai para lá, e aí você tem que... O vídeo, de uma noite, é assim, você faz a outra, você tem que... É, o MC, né, que ele vai de um ponto que ela está falando ali, né, ela fala, não tem tempo de assistir agora, porque o Facebook chama a publicação. E aí, o que o João, o João está colocando é assim, por exemplo, a pessoa que já é do vódiceano, que não puder ver o Face, na hora que você vai fazer no live, E mais tarde, porque você já deletou a live, pode olhar lá na voz messiânica. Então, é um primeiro diferencial para oito pessoas. Não, mas a Emília está nesse problema, porque ela não tem tempo. Aí eu falei, vai ver mais tarde. Mas aí a Emília não se escreveu a voz messiânica. Mas vamos falar dessa frase que você falou. Parece brincadeira assim, mas não é nossa. Não fui eu que criei isso. Qual foi o ensinamento disso, amor? Tempo é dedo. Uma hora que a pessoa diz que não tem tempo. Entendeu, pô? É dedução. Fásico, pô. Se vira, cara. Aprende a ter tempo. Tem que aprender a ter tempo. Tem que começar a dar valores, as coisas que são mais importantes. Tem que aprender a ter tempo. Porque Deus não tem tempo. Só que Deus tem tempo. Mas Deus não tem. E claro, prioridade, todo mundo tem. Todos nós temos, senão a gente não dá ao vivo. Tem que entender tudo. Você tem que realmente selecionar o que é mais importante, o que é mais importante. E aí, hoje, dentro do mundo que as pessoas precisam trabalhar, é o que eu estava falando com o Marcos do Pernambar, que é um palestrante da Polícia Civil. Ele montou um site dentro da Polícia Civil para ensinar os próprios colegas a entender o que é tecnologia. Ele falou, mas ele dá um patólico para discutir. Tem uma filha pequena, veidade não-eletrônica e continua falando. Eu estou pensando o que ele falou. Só tem um jeito de todo mundo sair desse sistema estudando. A comunista, o que eu estou falando, se a gente não botar isso como prioridade, não estudar e não focar, a gente sempre... Isso é verdade. Só vou colocar em uma vida. É verdade. Tudo isso, para mim, é fundamental o que eu vou falar aqui. O negócio é a gente entrar com isso e fixar. Olha só. É... Como você encontra a verdade. Porque você encontrando a verdade, o que é que eu imagino? De onde está essa verdade? A verdade é nada por Deus, porque Deus é o Criador. Ele é o momento que Ele criou, Ele criou dessa maneira. Então, essa é a verdade. Se você não quiser entrar em comunhão, a sua vontade com a vontade dEle, vai ficar um troço mais estranho do mundo. Por quê? Ele é o Criador. Criou as coisas, disse que as coisas... Fazendo assim, assim, acontece isso, aquilo, não sei o quê. E você, com sua vontade, você... Não, não quero fazer isso. Tudo bem. Então, faz a sua vontade. É só porque aí está fora da verdade. Fora da verdade porque tem. Sendo o Criador, a verdade é dEle. Ele criou... Então, isso é basicão para mim. Então, a primeira coisa é a seguinte. A primeira norma. Eu tenho que ficar vivendo em função do que Deus quer. Aí você diz assim, mas quem é que vai me dizer isso? Quando você chegar à conclusão que quem diz isso é um Messias, e o restante está tudo nível muito mais abaixo, não consegue falar a verdade porque está longe desse estado de união com Deus. Então, é tão fácil para a gente. É o seguinte, olha... Como é que eu tenho que viver minha vida para ter tempo, para ter dinheiro, para ter mulher, para ter filho, para ter não sei o quê? É lá com óbito. Se eu não fizer isso... Está na minha sua parte? Eu estou fora. Eu estou distanciado. Aí o pessoal fica arrumando assim, quer ver? Daqui a pouco aí vai... É o meu desespero. E o cara vai e começa a citar um camarada. Não, esse aqui é bom. Esse cara é bom. Eu também. Você tem algo... Você tem? Você não é isso aqui? Então, você norteia por lá, cara. Esse cara é bem menor. E eu... Minha coisa... Vou me citar por quê? Pelo Chico Xavier. Tá, cara. Talvez seja assim. Se eu precisar de uma psicografia... Então, eu vou viver minha vida toda precisando de psicografia. Aí eu... Morreu, sei lá, meu avô. Meu pai. Meu pai morreu. Aí eu vou ficar o dia todo sempre perguntando ao meu pai. Primeira coisa. Meu pai era um cara que morreu. Tudo bem. Mas ele era tão consciente do mundo que eu fazendo uma comunicação com ele vai começar a me dizer que é que é um mundo espiritual, não sei o quê. Sei lá se ele tá no inferno, cara. Estamos comunicando com uma pessoa que eu não sei se tá no inferno. Vamos começar a crescer. Não é esse cara que é o cara. Entendeu? Exato. E outra coisa também. Eu acho que você não precisa de ficar psicografando, não. Vem com intuição. Se você tiver nível alto, você tem intuição. É verdade. Tá no nível. Você recebe todas mensais. Bom, aí eu tava falando. Então primeiro acho que tá isso que tá certo pra todo mundo. Eu quero a minha opinião. Eu quero a minha presidência hoje. Tá? Eu vou falar. Não fica, fica. Não fica, mas você vai continuar alimentando. Não devo fazer. Tá bom. Tá bom. Pode dar um pouquinho. Pode alimentar um pouquinho. Faz uma dieta. Todo dia tem que fazer. É. Faz uma dieta. Faz uma dieta. E você vai ficar falando lá para o YouTube, para o YouTube, para ver o que é que vai acontecer. Segunda coisa, antes eu tinha um pedido de esquecer, eu acho que a gente pode acordar. Dois pedidos, por exemplo, vamos focar em exceção, esquece, não sinta mais ninguém, conversa comigo só com exceção, certo? Se alguém é uma pessoa, você sabe que eu vou ficar com um cara assim para não ser mal educado de você e tal, vou até sorrir, eu estou puto da vida, estou doido para falar de exceção e você está me falando de outra coisa. É verdade. E a segunda coisa também, esquece um pouco o que você está fazendo, não me interessa isso, entendeu? Me interessa o que nós estamos fazendo juntos, é isso que me interessa. Então você está falando uma coisa que nós estamos fazendo juntos e eu não estou doido. Ela está fazendo uma coisa de você, eu não sei o que você está fazendo, nem sei se é verdade o que você está fazendo, pô. Às vezes você está mentindo, está contando muita lorota, pô, eu estou aqui tendo que imunir lorótica. Vamos fazer. O que a gente está fazendo juntos, a gente sabe o que está fazendo juntos. Aí eu fico, não sei, não sei o que está fazendo. Agora, pô, contar uma coisa que eu não sei o que está fazendo, o que é que me interessa disso? Entendeu o que é? É. E a terceira coisa também é o seguinte, se a gente vai partir realmente para essa questão assim, é uma forma de... isso a gente pode fazer, já está muito tempo para a gente encaminhando, até falando isso. Tem que divulgar, já que gosta disso aí, não entra em contradição, você não falou de contradição. Contradição, tu gosta de alguma coisa e tu não divulga para os outros? É. 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 Então, por exemplo, se eu tiver uma amiga que solicitou a minha amizade por conta daquilo que ela viu, eu tenho ideia dessa amiga se ela realmente teria esse tipo de afinidade e aí eu acrescento. Ou possa vir a ter. Ou uma pessoa que eu não conheço e que me encontrou por esse caminho, eu posso dar uma chance para ela. Qualquer coisa eu tiro. A chance é que você recebe uma pessoa, você vai ali o tempo inteiro e dá uma olhadinha no espaço. Aí você já viu? Eu compartilhei e ficava esperando, entendeu? O meu compromisso é que o Facebook poderá aumentar na medida desse compartilhamento ali do hashtag. Por exemplo, o Marcos teria que telefonar para você? O Marcos? Não, o... Não, não precisa nem colocar isso dessa forma. Porque eu acho que tem coisa que a gente não pode estar lá. Não é brincadeira, não. Amigo imitista... Não, não sei. Não dá, não dá, sei lá. E quilosista também. São duas pessoas que foi inimigas. Ah, o que eu ia falar em quilosista! Eu acho que essas coisas, a gente deixando ela assim, esses pessoal estão no livro, todo baixo, Se ele for... Eu não sei se eu ouvi um texto do Michel Chambé. Ele já está noido. A gente está no YouTube. Vamos tentar dar uma encerrada. Já está fazendo um... Olha só. Nesse texto ele colocava que não iria dar mais palestras baseadas no ensinamento de justiça. E deu? Que não iria dar mais. Aí eu não sei. É que eu ia cantar o treino. É. Não sei. Mas ele não está lá da Igreja do Messias? Não sei. Pelo que eu vi, escrito, não. Não está ali. Exato. Ele está fazendo espiritualismo. Mas a gente está voltando a espiritualidade. Porque lá ele não é Messias. Não é ministro. Sim, mas eu acho que nem isso. Pelo que eu vi o texto, ele explicando que não iria mais fazer. Então, vai dar uma baseada no ensinamento de justiça. Aí vai ficar estranho porque seria, não sei que a razão... Só formar uma sociedade. Como é que chama-se? Igreja está aqui, né? E você bate no livro. Igreja está aqui. Eu não sei como é que pode... Igreja está aqui. Igreja está aqui. Nome mais esquisito do mundo. Não é? Que é? Vai dizer que é. Está aí. Pode fazer um troço mesmo. É. Que é gratuito. Agora, a gente vai ser muito bom. Muito obrigado. É, meu nome e bem-vindo, como tem muito grande. asto. Quanto, um tristíssimo. Quanto, um tristíssimo. Quanto, um tristíssimo. Quanto, uma hora ou uma hora. Quanto, uma hora, melhor. Então, o tristíssimo. Pronto. Isso. Pronto. Vai lá. Então, sacramentado isso, divulgação, e o que vocês colocarem, vocês têm consciência seguinte, ninguém sabe o nível que cada um está. Então vai atrair gente, a sua escrita vai atrair gente de nível, de acordo com o seu, certo? E aí cabe a gente tentar ajudar nos infortunios, como ela possa colocar. Eu não posso fazer nada pelo seguinte, porque vocês sabem que eu detesto esse negócio de botar uma gravura e botar umas baladinhas, certo? Isso não me convence nada, é tão pouco para mim isso aí, de nada. Mas tem gente que se atrai por isso, uma desgraça. Então tudo bem, tá bom? Faça isso, pô. Bota uma escrovinha, bota um sei o que, tá bom. Não, você não coloca aqui gente que bota florzinha, que a gente não vai fazer, tem instituição de gente que vai e tem gente que gosta. Então tá bom, vai em frente. E fazendo esse negócio aí... GIF e o rastegio, centro cultural paradisírio e minúscula, né? E aí joga, joga. O importante é o seguinte, é que cada um sai com uma responsabilidade de saber que você está jogando. Você é um divulgador de mestre-sama. Não é simplesmente centro cultural paradisírio. É porque, assim, é um divulgador do projeto de mestre-sama, né? Do projeto de mestre-sama para a humanidade, né? Eu acho que é isso. É tudo que ele queria e que ele quer. É, mas quem não conhece mestre-sama? Não fala ninguém que a gente fala. É ensinamento deles, ó. Cara, desse mundo tão, desse mundão, quem conhece mestre-sama? Leia muitas vezes meus ensinamentos. É, às vezes, alguém, não sei como ela conheceu o senhor, uma professora de Ikebana, que ela adora o ministro. E quer que o senhor vá para o Espírito Santo, para fazer alguma... Não foi fora para isso, não é? Não, pois é. Não, será que você? É, é, porque ela foi na igreja e veio, e eu passo a Deus, e fiz para ela. Ai, ele é maravilhoso. Será que ele vem aqui? Eu falo, não sei, então. Não tenho certeza que o senhor está? É, não tenho certeza. Não, não, tem gente que quer que o senhor vá lá. Mas você sabe o que acontece? Não sei se ele falou aí, eu botei. Falar sobre o mestrado, entendeu? Eu botei isso aqui escrito. Tem uma professora de Ikebana que acompanha ele. Eu botei assim, quer ver? Eu sei lá. É, que o mestrado, ele teve um momento na vida que ele viu que não era simplesmente publicação em Jorê. Ele viu que o que a gente ia fazer era pela audição. E essa audição é você ir fazer mesa redonda, fazer palestra sobre mim. Então, eu não sei se essa é a minha missão, entendeu? Se começar a aparecer muito isso, daqui a pouco tem o que fazer. Eu posso até fazer o Covid. Eu não sei o que é a minha missão. Artista plástico lá do Espírito Santo, a casa dela enorme, tem espaço para isso. Ela não pode ficar por aqui. Tem lá uma parte dentro dela grande. Ela vê que é lá o ponto, hein? Não sei. É um fome. É um fome. É um fome interessante. Quando você quer servir, você tá... O que começar a aparecer é sinal que não pode ser transmissão. É sinal, né? Mas tem que ter um... Eu acho que tem que ter um mínimo de pessoas para assistir também. Precisa sair daqui para fazer... Claro, se ela só tiver interesse, só a gente vai ficar assistindo pela... É sinal, pois é. É claro que tem que fazer uma coisa para disseminar, né? Então entENCE o som, apresentar, se fazer, conhecer o som. Aí o que seria interessante para mim, na minha cabeça, é, é ser reúne um grupo de pessoas, vê o interesse da pessoa qual é, e, por um jeito, não dica qual é o tema. Aí vou falar em cima... Porque, se chegar lá, querer ficar vendendo peixe para qualquer lado, para tiroteio, como pode. Eu só quero fazer algo que ajude a pessoa a ter isso. Às vezes eu vou formar em cada estado, em um grupo, para trabalhar em cima e em cima e em cima. Às vezes é isso. Se o senhor ir assim lá, formar um grupo, outro estado, depois ficar todo mundo junto. Eu gostei do que eu fiz, fazendo um trabalho. A gente não tem assim nada. Pode ser. A gente não tem o apoio. Mas aquilo que a gente fez nos Estados Unidos, você viu que deu rendimento. Deu, deu, deu. E as pessoas começaram, até o ministro disse que eu tinha que ir lá outras vezes, para poder, que era um negócio que era simplesmente uma palestra, de sentido isso. Isso. Só que aquele negócio, eu não sei o que é. Se você tem uma força, de repente é isso. Pois vamos lá para salvar os Estados Unidos primeiro e é salvar a América. Então fechamos. e se tem alguém que iria falar outra coisa. Se ele não tem, não seja coisa que ele já faze! Não estou interessado e não tão 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 tão. Só deixa que ela, pelo menos, estava na medicina. Olha? Eu tinha dançado e ele me tinha dançado e o risco lá. Está vendo que é esse? Estou me familiar do padre. Está vendo? Que a mãe estava falando sobre a mulher. Sabe o que vai fazer? Ele pôs tomando vidros e ele não se pegou. Não sei que ele fala sobre nada, de nada. Mas era ali para dar um vídeo. Porque as pessoas perpetuárias por muitos anos, que duravam mais de sete vidas de anos, e eles não cunhiam. Eles só bebiam. E aí ele pegou vários cientistas, médicos, foram para lá para entender o que aquele povo durava tanto tempo e o que eles estavam acabando. A gente fala um vídeo sobre isso. E era rico do que os estais minerais que eles não comiam. E aí eles viram que a pessoa só durava seis, vinte anos, porque não comiam. Então, quanto mais você come, o menos você vira. Aí ele postou lá no fim. Aí eu estou falando porque está ligado com o seu pergunteiro, e eu achei muito interessante que está ligado com o seu pergunteiro. Eu estou fazendo o seguinte, eu vou explicar, jogar ali no seguinte. Ficar falando em gestão, às vezes o danado do cara não quer saber de gestão. Então eu estou pegando situações, que é fazer o paralelo. O cara quer medicina convencional? Não. Quer a medicina de gestão? Sei lá o que é esse cara. Não, mas se eu falar de medicina alternativa? Já. Então eu estou querendo fazer o seguinte, eu me aproximo da medicina alternativa, eu me aproximo da agricultura orgânica, que é para fazer uma opção. Para o cara começar a me ouvir, os que estão descontentes com o oficial. Isso. É isso que eu estou fazendo. O que eu posso fazer? Perfeito. É isso aí, né? É jogada. O que é que eu falei para você hoje? Assim, olha, o pessoal... O pessoal gosta muito de... O pessoal é o contrário. O pessoal gosta muito. O pessoal pertence à moçonaria. Secreto. Secreto. É. E até se for com a moçonaria, eu sei que você precisa renascer. Então, se põe lá para te dar umas porradas, as coisas de coisa, entendeu? Até você é a renasce. A renasce, constrange. É a renasce de você, para você ver se o sufoco dá nada. Entendeu? A renasce de você. Pode ter votado no livro. Os tempos aos anos era assim. A renasce de você, se abriu o livro. Entendeu? É. Eu não tenho nada para isso. Eu sou exatamente na transparência. Mas eu falei para mim, o que é que eu falei para você? Sabe? Se eu tiver que fazer confraria, fazer máfia, eu falei até a palavra máfia. Faço, pô. Faço por quê? Porque eu vejo uma situação momentânea. A pessoa para caminhar para a minha instituição é tão difícil, pô. Né? O que é a regra que eu estou tentando colocar aqui? A regra é boa, pô. Primeiro, confessa comigo com o Messias, pô. Não bota nenhum mais baixo, pô. Pô, não estou perdendo o meu tempo nesse canal, não vou ficar prestando atenção nesses caras. Segundo, vamos falar coisas que ele esteja fazendo junto, porque isso informa a equipe. Você está falando uma outra coisa? Não sei o que você está falando. Entendeu? Eu estou perdendo o meu tempo, você está perdendo o seu. Entendeu? Como eu falei daqui a pouco, não sei, não quero dizer que é o caso de vocês. Eu quero dizer, pô, se eu pego um monoteiro aqui, ficar ouvindo... Ah, tinha aquele teu amigo, não. Esqueci o nome dele. Não, não sei. Não sei do nome. Pô, o cara é um monoteiro do cacete, agora eu tinha que ficar ouvindo a bolota do cara, pô. Vou perder meu tempo, quero saber o seguinte, está fazendo coisa nesse ano? Tá? Então tá bom. Então fala.